podcast papagaio falante oferecimento super market oferecimento super market mais de cento e vinte lojas é preço é perto é super market badpix só a original badpix.io está entrando no ar o papagaio falante e aí Sérgio tá ligado bicho não sei porque a nossa convidada tá na dúvida se bota o microfone se tira o microfone deixa ela à vontade ela usa se ela quiser o microfone o microfone estamos aí no ar papagaio falante pontualmente atrasados como sempre eu tive que fazer uma doação uma senhora idosa estava passando a rua e ela deu uma tropeçada aí eu saí correndo na hora que ela ia cair eu segurei segurei ela sei que é uma coisa heróica vou levar a senhora até do outro lado tá Sérgio tá bom a gente finge que acredita olha o dia que você sair da sua casa e falar assim ó hoje eu vou fazer uma boa ação todo dia se você pensar eu faço vou fazer pelo menos uma boa ação a sua vida vai mudar não ela eu já tenho feito você vai encontrar a sua alma gêmea é mesmo a sua vida vai mudar você vai ficar um cara mais alegre será então eu falo isso pra você que tá me vendo agora todos os dias você fala assim ó vou fazer uma boa ação nem que seja no final do dia você não ter feito nada você paga uma conta pra alguém paga um café paga uma conta pra alguém paga um lugar na fila pra alguém se você tiver com o teu carro sacou você deixa a pessoa passar na sua frente entendi você vai passar na vaga você vê que tem uma pessoa querendo parar na minha vaga você deixa a pessoa parar na vaga porque se você tiver um exercício de fazer todo dia uma boa ação a sua vida muda meu grupo muda é o momento motivacional é cara de pau do Zésimo Alain queremos agradecer a você a você que nos deu o prêmio do Ibeste nós estamos entre os 20 melhores podcasts do Brasil são mais de 33 mil 34 já 34 mil 34 mil podcasts e nós estamos entre os 20 melhores pelo Ibeste o Ibeste é o Oscar da internet é o papagaio voando obrigado a você mais de 15 milhões de pessoas votaram votaram que bom né que eles gostam da gente e estamos lá do SBT também no Pod Night toda quinta-feira de madrugada amanhã tem Alexandre Frota amanhã Alexandre Frota vai dar o show no SBT se liga no Pod Night é todo dia depois da Operação Mesquita isso de madrugada porque segunda-feira é o flow é o flow quarta-feira é o Inteligência Limitada na quarta-feira hoje é o Vênus é o Vênus é isso amanhã é o papagaio falante e sexta-feira o Pod Delas está arrebentando lá no SBT se liga no SBT no Blu Blu vamos lá depois da Operação Mesquita amanhã Alexandre Frota o Rabelo muita conversa muita conversinha essa menina ela tem história ela começou novinha lembro de antes de Malhação porque ela começou bem pequenininha na televisão Sérgio Malandro bem novinha caramba eu também era criança então acompanhava como da mesma idade eu me lembro muito dela na Malhação é sucesso maravilhoso temos papo aqui pra bater com ela porque agora ela é professora ela é a Chael de teatro ela faz uma peça eu já vi a peça dela tem dela ela fala dela mesmo como é que era na vida no sexo ela é maluca ela é maluca ela conta tudo ela conta tudo na peça ela conta tudo como é que ela transa eu quero saber disso direitinho eu ainda não assisti essa peça nunca conseguia assistir assisti oito vezes a peça e ela não mudava o texto não eu falei meu irmão é cinema mas ela vai contar pra gente aqui hoje nós vamos receber essa atriz maravilhosa produtora ele vai fazer o show a Liga a Liga é ótima o Cazuza ele vai fazer o Cid Moreira esse eu tô falando agora é diferente agora é uma coisa de diferença ela é a mulher o Cid Moreira que anima os homens os anjos o que que é isso? e até os querubins o que que é isso? hoje vamos conversar com Juliana Martins seja bem-vinda quero vir seu irmão, hein, sério seja bem-vinda do Juliana Martins muito obrigada boa noite boa noite por enquanto sim foi o momento de teste tudo pode mudar tô tendendo a tirar mas vamos indo você falou que já fez muito rádio você não usava esse bagulho eu tiro quando eu faço rádio mas por que tu fica porque a mulherada as vezes quando eu vejo aqui fica com esse negócio ah atrapalha o cabelo não 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 tu tá linda cada um tem uma coisa acha que vai amassar o cabelo cada um tem um tipo de cabelo enfim na verdade eu acho que eu me concentro mais em vocês sem ouvir minha voz mesmo sem ouvir a sua voz então é melhor não se concentrar muito porque vai sair muita besteira aqui é melhor não se concentrar não se concentrar fica desconcentrada não mas é bem engraçado eu gosto de ouvir as vezes cada um com as suas loucuras as suas maluquices tá não Sérgio você que botou duas camisas você queria tá o que? tá calor porra eu quero botar duas camisas eu vou tirar essa camisa aqui tá calor aqui é porque eu tava de moto de moto eu botei essa camisa na hora que você fez a boação lá gostou da camisa? gostou da camisa? gostei maneiro no filme na geral aí um malandro errado que deu certo dia 6 de junho 6 de junho né é bom que é bem objetivo você já sabe do que se trata a camisa eu rolei de rir com o seu filho no Porsche do Power Rangers no aeroporto histórias do Porsche? é ele foi contar ah o Sargento Aguilar ele não foi isso foi um negócio de avião brigando no avião de Power Rangers no show no show é que eu ia com o super herói é aí teve uma 30 no avião com ele porque ele tinha 4 anos ficou assim esse avião vai ganhar esse avião vai ganhar esse avião vai cair o cara ficou puto com ele meu irmão só que ele já tava ele e o grupo vestido de Power Rangers pra sair do avião pra fazer o show super homem aí começou uma briga com o Power Rangers super homem porque a gente fazia 5 e o pessoal ficava vestido pra quando chegasse no aeroporto já fazia uma então faltava uns 15 minutos pra descer o pessoal já tava vestido aí eu fui comecei a discutir com o cara porque o cara deu um sacode no Serginho aí o cara falou meu irmão eu falei meu irmão eu tenho um folgado como é que tu pega no meu filho assim que folgado é você aí o cara falou o que que é porrada aí levantou os caras de trás eram todos jogadores de basquete jogadores de basquete os caras grandão eu falei porrada foi muito engraçado eu falei porrada super homem porrada levantou o super homem bate o homem-aranha apanhou todo mundo o super homem o homem-aranha todo mundo apanhou foi parar na polícia federal foi um escândalo que maravilha ô Juliano Martins me diz uma coisa você tá nessa história há quantos anos que você tá nessa nessa coisa de atriz nessa coisa toda de novela nessa coisa toda eu tô teatro quanto tempo cara há 39 anos mas a sua idade a minha idade desde que você nasceu eu comecei antes de nascer entendeu nasceu já representando já tu fingiu que chorou mas não chorou exatamente caramba a primeira novela que eu fiz foi a gata comeu eu tinha 11 anos eu lembro disso que essa novela é uma febre é o pessoal aí 40 a mais com certeza vai tocar no coração quando eu falar da gata comeu não e tem um grupo de pessoas seguidores da gata comeu total a gata comeu são fãs cara que fazem encontros eu fiz dois trabalhos que é a gata comeu e malhação que tem um secto de fãs fui a primeira mocinha de malhação e fiz a gata comeu acho que tanto a gata quanto a malhação tem esse a gata comeu porque tem esse secto todo de fãs porque quem não queria ter um clube dos curumins na época quem não queria ter seus sete nem me lembro quantos amigos que eram seus sete amigos para subir numa árvore e falar das angústias das crianças então acho que é por isso que toca muito no coração de todo mundo as crianças ali principalmente o Danton estava nessa turma também estava sim que engraçado que depois fez malhação comigo que foi seu par na malhação olha que bacana o Danton que aliás vi um filme dele ontem ótimo muito agora já chamamos aquele agora está em São Paulo está morando em São Paulo o irmão dele o Celton 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 é gente boa ele é bom ator aquele moleque muito o Danton e o Celton os dois são maravilhosos aquele filme o Palhaço eu trabalhei com o Danton o Danton é muito bom trabalhar com ele o Danton eu vi o Zé Arigol ontem na Netflix muito legal já viu essa história do Medium do Fritz muito legal muito bacana muito bacana um filme assim aí você começou mas como é que você entrou sua mãe te levou como é que você fazia comercial eu fazia peça em casa já era já mostrava isso aos 10 anos de idade já mostrava um interesse uma sei lá veia artística se é que é possível mostrar aos 10 anos de idade sim claro que fazia peças juntava família e tal aí uma ex-mulher do meu pai leu no jornal um teste para Narizinho do sítio do Pica-Pau do Amarelo pois é a gente estava falando Narizinho o Narizinho você tem o Narizinho o Narizinho parece seu Narizinho não é plástico seu Narizinho não é plástico não tinha plástico mas eu podia ter feito agora também já nasceu já nasceu bonito assim e aí fiz o teste para Narizinho e fui fazer a gata com o meu Erval Rossano olha só não passou para uma mas já pegou outra nem sei se não passei no meio da seleção de Narizinho mas era para substituir que ela ia ser chegada a novo sítio novo sítio ah sim era o primeiro da Rosana Garcilia Rosana Rosana eterna sempre Narizinho não aí depois teve a Isabela Bicalho Isabela eu era para substituir a Isabela a Isabela era nesse mais para agora que teve para agora é ótimo 85 Erval Rossano sabe que o Erval Rossano a primeira vez que eu apareci na televisão foi uma novela dele que ele estava fazendo com o Laurinho Corona aquela cena que eu entro dentro do posto de gasolina eu de moto eu não tinha fala não tinha nada era um fulgurante mas na hora eu comecei a falar as maluquinhas você é um cara que leva jeito então você vai ser o chefe aqui da tropa você entra e fala aí pessoal vamos quebrar tudo que a gente tinha que quebrar o posto de gasolina o Lauro Corona entrava com a gente e a gente quebrava o posto só que quando a gente estava demonstrando uma porrada com os frentistas a polícia lá do outro lado da Lagoa viu e começou a vir dar porrada na gente não sabia que era gravação gente aí o Erval Rossano falou desculpa aí tranquilinho Erval Rossano tu foi longe fui foi é da época das antiga sou sou total pois é comecei em 85 pois é muito novinha foi um grande sucesso era da Ivani Ribeiro Ivani Ribeiro Ivani era craque só fazia sucesso e aí foi que era aquele ela turminha você era filha de quem? eu era filha da Diana Morel com Rogério Frois irmã do Oberdã irmã do Oberdã o Oberdã é muito meu amigo até hoje a gente se adora o Berdãzinho tem pouco que eu não vejo e da Fátima Freire eu falo com ele bastante era Fátima Freire que era casada com com Nuno com Nuno com Nuno surfistão das antigas achei que ele com uma vibe boa assim ele sempre foi jogava bola com a gente no Caxinga Lê ele nunca ligou muito e eu morei lá perto no Porto morei um tempão lá eu não tinha aquela praça que ela queria jogar a bola ali na praça morei mais em cima perto do Clube dos Macacos sabe pô claro joguei no Caxinga Lê ali no condomínio sim total tinha aquelas festas no condomínio lá tá maluco antes o Bloco Sovaco do Cristo que hoje é essa coisa gigante era só no condomínio só naquele clube subia lá pros quintas pequenininho eu sou realmente antiga quem tá ouvindo quem tá ouvindo a gente aqui agora assim porque esse programa vai pro mundo inteiro vai pro Japão é a gente tá falando do Nuno do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro onde a Rio de Janeiro ficava no Horto e ela tá dizendo que ela por coisa que morava no Horto tu já morava perto do sucesso porque a Globo é a mesma live antes de eu morar no Horto eu morei mais perto de sucesso ainda eu morei lembra do Calamares aquele bar em frente a Globo 303 330 sei lá Globo da Lápis Quintas eu morava numa vila exatamente em frente ao Calamares tu deu alguns passos pro sucesso já nasci assim já nasceu dentro da Globo né praticamente foi uma coisa natural né e a sua sorte também já de pegar um mas eu morei em Santa Tereza também me diz uma coisa tu acha que mudou muito assim daquela época que você viveu a Rede Globo pra hoje hoje em dia os testes são diferentes hoje em dia as pessoas nem fazem mais testes presenciais é bom hoje em dia self-tape self-tape né a pessoa tá lá em Londrina a pessoa tá lá no norte no Ceará a pessoa manda uma cena e a pessoa manda vir isso é uma evolução e ao mesmo tempo não tem aquela coisa do teste a teste você acha que mudou muito você acha que que é prejudicial você acha que é uma evolução pra você que viveu aquilo e hoje tá vivendo diferente agora o que você acha eu acho que é bom porque possibilita quem não tá no Rio de Janeiro ou em São Paulo onde quer que o teste esteja acontecendo participar né então abre também pra mais gente mas assim é difícil né melhor você tá no lugar você tá no estúdio acho que dá uma concentrada melhor quando você tá no lugar mas ao mesmo tempo o lugar às vezes é super longe então eu acho que é bom e ruim mas ao mesmo tempo é o que é a linguagem é essa agora então claro tu lembra que antigamente o diretor às vezes ia numa peça de teatro e descobria um grande talento pô mas não existe isso mais não gente acho que ainda tem né tem alguns né alguns muito difícil isso mas a gente não ouve mais vindo muito difícil ah essa atoa veio do teatro antigamente mas tem tem claro que tem muito difícil com certeza mas essa pessoa ia mais na verdade hoje é claro que tem que tem mais possibilidades das pessoas serem vistas né tem internet as pessoas podem mostrar seus talentos pela internet antes era praticamente o teatro hoje em dia tem produções independentes então tem várias maneiras de você de você aparecer antes era o teatro pessoas faziam peça no tablado aí o diretor ia lá e olhar hoje em dia a pessoa pode mostrar tem o patrão mesmo o Sherva gente não mas olha só eu acabei mas olha eu acabei de me formar na Cal né você me formou na Cal me formei vamos entrar nesse assunto peraí mas não mas deixa eu só mas deixa eu só falar na minha peça de formatura na minha peça de formatura tinha produtor de elenco tinha diretor então eu acho que que legal que bom que tem sim que eles vão ao teatro ainda que você virou menina de novo ela sai do meu contrário é olha tá sem sucesso agora que você se formou primeiro que estudar pra sempre né em qualquer profissão em qualquer profissão estudar pra sempre eu fiz uma turma na Cal Casa de Artes de Laranjeiras uma faculdade mesmo faculdade de verdade que é uma turma pra profissionais então na minha turma tinha vários profissionais era muito legal tinha o Heitor Martinez meu amigão Jandir Ferrari Beth Lamas Ricardo Ponte tinha uma galera era uma turma era um elenco assim de primeira minha turma foi muito bom mas foi pra se divertir pra pegar o diploma ou pegar o progresso eu fui não eu fui primeiro porque eu não sou formada foi minha quarta minha terceira faculdade eu não cheguei foi a única que eu ufa cheguei ao fim pai, mãe formei entendeu mas eu fui porque assim eu sempre trabalhei muito e eu senti que eu tava precisando voltar a brincar sabe porque o ensaio por mais que você ensaia uma peça você tem um objetivo você não não tem tanto tempo pra brincar eu tava achando que eu tava precisando levar uma coisa sem ter sem ser um profissional não é uma terapia porque é o meu trabalho né é diferente não era uma terapia era um objetivo deu vou ser mais leve um pouco eu queria voltar a ser mais leve um pouco ver trocar de novo sem o objetivo de uma estreia era uma turma que era metade mais velha metade mais nova então eu troquei com vários jovens foi muito bom pra mim foi muito emocionante foi conhecimento foi muito bom e ainda teve assim eu fiz faculdade né todo dia né e eu viajei com teatro durante todo o período da cal eu trabalhei muito então assim eu respirava arte sete dias por semana e isso foi muito bom que bacana foi muito bom porque assim tem essa coisa do tesão desse tesão dessa coisa do início de carreira que a gente tem quando você está na escola de teatro que a gente tem aquela tudo está tudo bem está tudo certo vamos estudar vamos fazer a gente não sabe o que vai dar e aí dali você desponta um desponta outro vai acontecendo e assim numa faculdade são várias aulas vários estudos eu não estou ensaiando um texto durante dois meses aconteceu de tudo vários textos várias aulas então eu pude passear de novo por muitas coisas como é que é o começo de uma aula hoje em dia porque eu tenho uma experiência muito louca eu fiz o tablado e o André Debiada até o André esteve aqui lembra? Sim, sim Ah, eu fiz tablado também E a primeira aula que a gente teve a gente contou aqui a primeira aula foi assim todo mundo pelado Ah, mas a faculdade é assim na primeira aula da calça chega lá todo mundo tira a roupa Mentira, gente Porra, é mesmo? Não, não, não Pô, não mudou nada Não, não é assim Não é assim Não mudou nada É porque eu estou falando de uma coisa de 40 anos atrás quando eu entrei no tablado a primeira aula que eu e o André Debiada tivemos foi essa todo mundo nu aí é improvisação aí todo mundo pelado eu falei caramba todo mundo pelado os olhos pelados aí eu vi andando Bluffet o Fantasme Bluffet o Fantasme aí cada um faz o que quiser aí porra um imitava o ônibus o outro imitava não sei o que aí eu estou andando aí vem o cara assim para assim do meu lado aí fala quem é você eu falei sou o cachorro essa história para mim sempre foi folclore eu nunca vivi isso porra estou falando mais não acredito sempre foi folclore agora estou vendo materializar essas coisas todas isso acontecia muito em São Paulo é porra estou falando a primeira aula foi essa não é mais assim eu imagino estou falando coisa de 40 anos atrás mas era bem legal era uma coisa séria não tinha putaria não tinha nada era uma coisa séria só que era para mostrar porque você não tinha que ser mais inibido só que porra a gente em primeira aula todo mundo e cada um é o que quiser aí veio o cara assim começou a se encostar em mim eu falei aí ele quem é você sou um cachorro raivoso aí o André o André e o Cadu e ele falava foi isso mesmo e tal e a gente ficava voando ele para a cara do outro uma coisa de 40 anos atrás agora aí quando você falou que porra hoje em dia também aconteceu eu falei que será não não é assim não não é o que você aprendeu lá que você não tinha aprendido ainda que foi nossa eu aprendi um monte de coisa algum truque algum truque não bom em termos teóricos eu ia falar aprendi um monte de coisa li um monte de coisa e não dá para ler tudo né não dá para ler tudo não dá mas tive nossa milhões de informações e aprendi não sei eu acho que assim desse tempo todo que eu passei lá eu acho que eu estou mais concentrada eu estou embora o meu objetivo era mais me soltar brincar não sei o que eu acho que de alguma maneira eu dei um cliquezinho eu consigo chegar mais fácil nos personagens me deu uma facilitada tu aprendeu a chorar por exemplo você chora com facilidade já chorava com facilidade já chorava porque tem gente meu irmão eu fiz um filme menino do rio que o Calmon falou agora morreu morreu lá o Ricardo morreu agora todo mundo chorando aí botaram aquele negócio chinês não tem negócio chinês meu irmão cristal japonês só que eu botei demais porque eu queria chorar meu irmão mas isso não adianta em mim eu uso lente de contato isso não chega não adianta o cristal mas eu vou te choro porque eu vou filmar quando teve aqui contou uma técnica como é que chora é ele chorou e tudo é ele faz um bagulho aí porque é difícil é difícil é coisa que o olho fica cheio d'água mas olha vou te falar mais importante do que a lágrima é o narizinho vermelho como assim? porque é um choro de verdade a lágrima cristal japonês faz a lágrima pingar é você pode às vezes nem chorar mas ficar com a voz hoje por exemplo eu fui na Cal gravar uma cena que o Heitor me ajudou a gravar essa cena que eu chorava na cena e ele falava não é pra chorar não precisa chorar não precisa não precisa e eu chorava na cena não conseguia não chorar até que gravei sem chorar mas às vezes é mais importante do que a lágrima realmente é a voz embargada sim você pode um estereótipo do choro me confesso uma coisa aqui você já usou teus dotes artísticos pra fazer uma cena com o namorado ou com o marido você vai pedir uma coisa aí ele fala não, não vou dar aí você aí tu interpreta aí tu incorpora aí o narizinho começa a ficar vermelho ai o choro ai mas você não vai me dar aquilo não ai você não vai deixando eu fazer aquilo ai mamãe você é mais jovem pô sua mãe não queria deixar você ir na festa e tal aí tu começava tu nunca interpretou não é possível nunca interpretou para não sim mas assim desse jeitinho de mãe assim não o marido com o amigo nunca usou eu já usei você nunca usou os teus talentos não sei cara mas assim como você está falando acho que não mas já devo ter persuadido pessoas óbvio né quem nunca faz parte da vida mas né por exemplo se você fosse pedir uma coisa pra mim faz conta que eu sou o teu professor o pai e tal e você quer você quer sair pro recreio mas você quer dizer que você está com uma dor né você está com uma dor e você quer cara se eu daria pra mim como é que você vai eu sou pro professor vamos lá tio 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 não venha com a mesma desculpa já sei que você vai vir com alguma desculpa o que que está acontecendo eu estou com muita cólica muita cólica de verdade você teve você falou isso pra mim semana passada não acabou eu acabei de tomar um pão de tan está doendo muito a minha mãe inclusive está vindo aqui me buscar na escola nossa eu posso sair de verdade eu estou até meio pálida posso eu estou passando muito mal eu vou entregar posso ver teu pulso pode ui o que que foi calma Juliana deu 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 eu estou fazendo uma crise de pânico calma 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 chama aí chama todo mundo peraí chama aí calma Juliana você está bem tem alguém pra me ajudar tem alguém pra me ajudar aqui Mary Mary ela está passando mal ela está acreditando a Mary acreditou corta porra aí palma pra a Mary saiu do camarim e deu um pulo aqui mas tu engana bem mesmo é muito bem até eu precisar ficar preocupado me diz uma coisa você faz uma peça mas é engraçado enganar tudo acaba que é uma verdade eu usei lá atrás quando eu saia da escola cheia de cólica verdade isso acontecia várias vezes na minha vida meu pai e minha mãe iam buscar que eu morria de cólica na escola voltei lá atrás quando você vai interpretar um personagem você viaja isso serve também pro Rabelo que o Rabelo também é um grande ator vocês entram quando vocês vão na vida particular de vocês de falar poxa já vivi isso a pessoa fala você tem que ficar triste você começa a lembrar de uma coisa uma tragédia na tua vida uma coisa triste não especialmente pra tristeza e pra chorar não mas outros fatos você agora eu voltei sem nem pensar eu acho que assim não tem como a gente não voltar né porque a gente viveu tá dentro da gente não tem como nossa vivência a gente carrega com a gente é isso aí não tem como você não usar mas eu se tenho uma cena de choro e tal eu não remeto ao que eu vivi não eu vou pra cena pra concentração famosa memória emotiva não vou não não tem essa e tu já teve que representar se você teve um dia assim muito triste muito cansativo então uma tristeza que aconteceu na tua vida e você falou assim poxa agora tem que entrar no palco e qual é o exercício que você faz pra fazer uma palavra dessa você que faz comédia também é engraçado que parece que isso às vezes vira né quando a gente entra no palco triste e tal acaba que o palco que o trabalho talvez seja quase em todas as profissões você mudar de ambiente sair um pouco da tristeza às vezes te dá uma alegria é porque no teatro é diferente no palco tem uma coisa que a gente para de sentir dor nem que seja momentaneamente eu vejo assim atrizes e atores mais idosos que tem saúde frágil e tal no palco entra com uma força eu já vi atrizes que tinham dificuldade pra andar e tal e no palco isso não acontece isso não acontece é impressionante é uma magia mesmo ali é uma força que vem e acho que até mais do que audiovisual porque o audiovisual é aquela cena né não dura uma hora e meia uma cena é verdade então aí você muda de assunto e tal o palco não você fica lá uma hora focada naquilo tem que estar inteiro ali então acho que acaba que isso já aconteceu de você ter que contrassenar por exemplo o Rabino também pode servir essa também você está tretada com a pessoa com o seu parceiro de repente ou a sua parceira na peça já aconteceu pela cara dela já vi que aconteceu porra aí você tem que ser atriz duas vezes não dobrado é bicho é chato é chato porque assim você pode estar tretada com o seu parceiro de cena mas em cena pode ser ok ruim mesmo é quando o seu colega é escroto em cena entendeu porque você pode estar ruim ter uma relação difícil com ele mas em cena são dois profissionais ninguém vai prejudicar ninguém vamos fazer junto pra dar certo é verdade mas as vezes essa pessoa pode levar isso pra cena e é impossível quando eu vivi isso em cena tu viveu isso vivi isso em cena em cena dava certo o meu problema era fora de cena eu tava tretada com o teu parceiro em cena em cena não tinha problema eu falava isso muito aí tu falava eu te amo aí beijava e tal mas tu puta que pariu saia de lá nem via eu não queria matar tanto não mas eu não era uma relação maneira eu não tava feliz é horrível aí tem que ser atriz aí tem que ser atriz aí tem que ser difícil é difícil mas é menos difícil quando a pessoa é uma pessoa profissional e em cena flui e fluia em cena era bom eu gostava da minha parceria em cena e depois voltou a amizade depois quando acabou a peça e tal aí ficaram amigas de novo sim que bom nada como uma boa conversa nada como uma boa conversa mesmo sabia e eu acho inclusive que essa relação ficou difícil por falta de uma boa conversa mas as vezes é o estresse viaja muito com a pessoa minha irmã convive muito toda convivência é o estresse é em teatro é bem família a vida é uma família que não tem jeito porque acaba pegando intimidade e as vezes a gente não conversa mesmo as vezes a gente não expõe o que está sentindo e tal enfim o outro não pode adivinhar as suas dores as suas o que você está passando tu faz uma peça eu já fui nessa peça essa peça é muito louca o prazer é todo nosso o prazer é todo nosso você passa várias peças faz ela tem umas 10 peças que ela faz que ela tem guardada depois eu vou fazer o que você está fazendo com o Sérgio eu quero saber dessa aqui que essa as outras também foram sucesso mas essa ela fala da vida sexual dela mesmo ela conta de nada minha misturada com as minhas amigas exato mas é tudo real é tudo real conta pra gente conta pra gente um pouco dessa peça que eu quero ver se eu me lembro direito porque eu me lembro de vários detalhes você lembra você foi ver que teatro eu vi aqui dentro você lembra da Gávea da Gávea da Gávea da Gávea da Gávea mandou bem teve 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 na Gávea tem coisa que você não acredita essa mulherada engana a gente elas enganam a gente ai ui ui coisa nenhuma ninguém ama ninguém ninguém tem prazer com ninguém as vezes estão vendo novela e a gente está transando com a gente mas conta do prazer na minha peça eu falo sobre isso ela fala bom eu quero ouvir tudo isso ai da peça agora somos alunos e você é professora vamos lá nós estamos no teatro conta pra mim da onde nasceu tantas ideias porque é muitas ideias é você e as suas amigas tem a sua ideia bom eu fui casada há 20 anos eu sei quando eu me separei eu tenho uma filha de 23 eu sei então pô mas a filha veio antes do casamento não eu fui casada eu estou separada há 10 eu me casei eu fui casada eu fui casada dos 22 aos 40 sim casada há 18 anos comecei a namorar meu marido aos 20 então foram 20 anos de relacionamento quando eu me separei eu resolvi passar o rodo no Rio de Janeiro eita me casei muito jovem numa relação homogâmica durante 20 anos isso ai meu auge eu quis viver um monte de coisas sim 40 anos e fui vivendo um monte de roubadas e amores e namoros e tudo e roubadas e eu ia contando as roubadas pras minhas amigas e pros meus amigos que riam muito do meu jeito de falar sobre sexo de um jeitinho delicado e feminino e ai eu comecei a ver que dava uma pegada ai porque por que pra uma mulher falar sobre sexo tem que ser vulgar pode ser também não tem problema cada um do jeito que quer mas por que que uma mulher delicada e feminina não pode também falar de sexo falar de de pau é claro que eu posso falar de idoso claro que eu posso falar e ai eu comecei a viver as roubadas e minhas amigas e meus amigos rindo do meu jeito de contar a história e das histórias eu comecei a gravar áudios pra mim das roubadas que eu ia vivendo e das roubadas que as pessoas iam me contando porque ai uma história puxa a outra sim sim e a mulher ela conta uma pra outra elas falam detalhes detalhes decepções quando imaginava que era uma coisa era outra é verdade contamos 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 e ai fui gravando gravando na pandemia transformei junto com Beto Brown meu amigo e confidente e dirigido pela Bel Kutner transformei na peça o prazer é tudo nosso que maravilha o prazer e o que que conta eu conto isso na verdade eu falo assim conta o fato conta uma aventura tua eu conto daqui a pouco eu vou contar mas o mote da peça é uma mulher falando eu falo um monte de coisa sobre sexo sobre liberdade e eu sou boa mãe boa filha romântica monogâmica pago as minhas contas e gosto de sexo e não tem problema e me respeitem é sobre isso a peça eu falo um monte de coisa e assim com o maior respeito minha filha viu a peça a primeira pessoa a ler a peça então é é sobre isso você deve ter sido porta voz de muitas mulheres que estão aí que são assim que as vezes são polidas medos eu falo eu falo sobre isso sobre mulher viver o seu prazer e não enche a nossa paciência né que somos boas profissionais e boas mães e tudo mesmo assim entendeu é sobre isso assim antigamente não tinha muito essa relação não se falava muito de sexo não se falava mulher então falar de sexo os pais tinham a mãe não falava com as filhas não tá boa essa peça abre os olhos das pessoas a minha peça é engraçada tá é uma comédia é uma comédia é uma comédia engraçadíssima e agora os caras não sabem que estão sendo citados na peça ela conta eu mudo os nomes como com o outro como com o outro eu mudo os nomes é e o Beto junto umas histórias a gente faz umas mudancinhas pra não ficar específica de um conta uma historinha eu não vou contar uma daqui a pouco até conta mas me veio uma na cabeça que agora voltando ele tá todo assim que eu vou contar não é nada demais não mas eu quero eu quero ouvir eu tava risada eu tava risada pra caramba na peça bicho eu nem sabia por que é curioso você nem imagina o que passa na cabeça dessas garotas bicho imagina são detalhes detalhes tão pequenas umas duas olha deixa eu contar aqui fica muito fora de contexto entendeu mas a gente já sabe qual é o contexto da peça eu vou contar uma coisa que eu começo lá atrás falando que o meu primeiro beijo na vida primeiro beijo vou começar devagarzinho primeiro beijo que eu dei na minha vida na minha vida toda foi numa novela foi na novela Cananga do Japão Cananga do Japão você lembra você lembra dessa novela é o pessoal que lembra não é o pessoal novinho não é o pessoal de mais idade mesmo pra lembrar da nozela da Glória Pérez foi escrito pela Glória não não Raul Gazola Raul Gazola foi a Glória acho que foi foi a Glória que escreveu foi dirigida pela Tizuka Katizuka Raul Gazola Foguinho Foguinho eu acho que dirigiu cara eu não me lembro eu tinha 12, 13 anos enfim meu primeiro beijo foi num ator chamado Carlos Alberto é isso mesmo foi casado com Ionar Magalhães Carlos Alberto eu tinha 12 anos e ele tinha 61 meu cristo foi meu primeiro beijo faço terapia já há muitos anos você tinha quantos anos? 12 na novela? você deu beijo na novela? tem meu primeiro beijo na vida foi numa novela e como é que foi? foi Carlos Alberto que tinha 60 anos foi um selinho né gente foi um selinho e tal mas foi né boca com boca que experiência maravilhosa hoje em dia isso não existe mais né gente porra tá louco que nem a Flavia Monteiro também que fez com o Reginaldo hoje em dia isso não existe mais é tá louco isso aí já não iam deixar passar isso né e tal mas conta mais aí fala você conta desse beijo aí aí tu foi crescendo aí tu foi crescendo aí tu foi crescendo aí tu foi crescendo um desses namoro que não deu certo o que que ele fez de errado o que que os caras falam o que que o cara fez de errado eu quero saber é bom saber né o que que o cara fez de errado alguém fez de errado então deixa eu ver se alguém tá vendo aqui me manda alguma ideia aqui pra eu contar tu lembra que o que foi pô as amigas também contavam as histórias é o que foi assim algum desses ex-amorado aí que é quando porque a mulher quando você escuta contra as mulheres bicho eu sei como é que é a conversa de vocês cara quando o cara broxa vocês falam quando eu não sei o que quando é pequena vocês falam elas comentam olha você não sabe a decepção que eu tive era um gato todo bonito quando ficou pelado aquela coisinha minúscula eu falei mas o que que eu vou fazer com ela tem um que eu falo assim que ele era ótimo e tal mas era um pouco difícil de qual é o termo que eu uso de 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 pegar é não eu uso um termo engraçado eu falo tudo pau durecência mas eu não tô lembrando na peça o termo que eu uso e aí mas eu dei uma insistida né porque ele era tão legal tão boa companhia que aí eu né esperança lá tentando aí a gente tava lá né tava lá sentado em cima dele aquela posição básica de exercício para coxas tava lá quando eu olho pra cara dele o garanhão agora é texto da peça o garanhão o pau fino estava bocejando mas gente eu não vou ficar falando aqui não primeiro assim vão ver minha peça segundo fora de contexto não tem porque no fundo eu fico falando não é porque é engraçado e tal mas tudo isso eu falo tem um contexto é uma mulher falando isso é uma mulher delicada tem todo um embasamento não sei o que falando sobre isso entendeu não é solto pois é não é solto falando aqui fica uma baixaria que não tem problema ser baixaria não mas o legal eu conduzo o público pra eu poder falar assim e o público entender que eu tô falando sobre uma liberdade mesmo eles morrendo de rima mesmo eu dando nem digo que eu dou uma sacaneada nos homens porque a gente nem sacaneia os que eu sacaneio mesmo eu sempre junto com uma personalidade ruim também mas foram experiências que você viveu mesmo você viveu algumas experiências ali 85% delas eu vivi as outras eu poderia ter vivido eu botei porque eu poderia ter vivido eu converso muito com o público nessa peça então tem que ser tudo um pouco o que eu poderia ter vivido pra eu ter a sapiência de poder responder na hora mas é legal é uma boa sacada a peça fez bom sucesso você tem vontade de voltar com essa peça e tal? tem eu faço de vez em quando ainda dei uma parada agora mas faço de vez em quando tenho quero levar pra São Paulo existem novas aventuras quando você agora tá fazendo novamente existem novas histórias ou parou por aí? parou por aí tu parou mesmo, paralisou agora tu tá casada tá namorando tô namorandíssima então parou aí parou por aí não quer dizer que eu não tenho uma vida sexual divertidíssima não, porque é isso é sobre gostar de sexo é sobre um sexo legal divertido sexo é saúde pra quem quer pra quem tá afim quem não tá afim não tá afim é verdade semana passada veio aqui uma sexóloga ela é dona de shopping sex shop essa mesa aqui tava coberta de um monte de brinquedinho era uma coisa pra tudo que é lá uns brinquedos que a gente nunca viu na vida e ela fala mesmo pra você alimentar pra você alimentar o relacionamento uma pessoa que é casada tem que ter os brinquedos tem que ter novidade tem que ter coisa você fazer o sexo uma coisa exatamente tem que ser só do mesmo jeito os casais vão se separando porque de repente e é o mercado que mais vende é uma coisa impressionante ela tem lembra que ela tem não sei quantas várias lojas só em São Paulo umas 15 assim tipo negócio bombou que bom ela achou que fosse que fosse um negócio meio coisa falando assim na peça que eu soltei aqui uma historinha falando que eu conduzo o público primeiro que eu recebo o público então eu já começo com carisma lá recebendo o público eu tô na plateia falando com o público e eu começo a peça falando coisas muito sérias sabe eu começo falando acho que até sei lá no final do século passado alguma coisa assim nem me lembro uma data muito recente as mulheres eram os homens podiam matar por legítima defesa sabe a justiça brasileira absolvia maridos assassinos então eu começo a falar sobre tudo isso que mudou que tá mudando aí eu chego rapidamente na liberdade sexual e pessoas sexualmente satisfeitas são mais felizes com certeza não enche o saco de ninguém esse na verdade é o grande mote da peça pessoas sexualmente satisfeitas são mais felizes cada um sabe a sua satisfação veja bem exato dizem que o homem pra ser feliz só tem que ter duas coisas ele quer barriga cheia e saco vazio essa piada é boa porra mais ou menos vamos lá vamos pular essa essa piada é boa agora vamp também foi um outro sucessaço que você fez uma novela que parou o brasil foi um grande sucesso você fez com o pedrinho né sim sim pedrinho esteve aqui com a gente já pedrinho fazia como a tua vamp com ela eles faziam par aquela novela foi muito louca aquela novela foi muito bom era que o Johanna vampiro Flávio Silvino isso Flávio Silvino era o namorado da Mary nessa novela acredita nisso depois coitadinho ele namorava na vida real jura ele namorava na Mary na vida real antes sofreu um acidente eu sei lembra disso ele era o protagonista da novela Flávio Silvino Matosão fazia o Matosão Matosinho era Andrazinho pequenininho ela fez muito sucesso tu fez essa novela do Vamp fiz era filha do Evandro filha do porra do Evandro com o Bete Coelho que era aqui também tu tem história tenho cara tenho história porra é quando vira e mexe alguém fala assim pra mim eu acabei de fazer 50 anos aí vira e mexe não parece mas tudo bem também não é ruim falar isso alguém vira e mexe fala não parece já me falei que não pode falar também não parece falou que é grosso a gente não sabe mais o que falar né gente desculpa mas é a gente fala que é aquele que não é legal falar porque a nossa cultura não pode esquecer o que eu quis falar não pode falar isso não na verdade quando fala não parece é um elogio é um elogio porque a gente vive numa sociedade etarista né na verdade deveria ser porque não parece é como um elogio você não parece que está envalecendo você continua se mantendo jovem se a gente admirasse os nossos velhos se a gente tivesse uma cultura de ver beleza no envelhecimento mas eu não vejo essa maldade não mas esse é o mote para não falar isso não parece parece qual o problema de eu parecer não precisa ser necessariamente um elogio dizer que eu estou mais nova sim mas eu acho meio coisa chata isso sei lá enfim tudo bem o que você ia falar o que eu ia falar que vira e mexe falam não parece aí eu falo assim cara não me tiro os meus 50 anos pô melhorei muito até aqui né cresci pra caramba eu estou mais madura eu estou sapiente não me tira essa essa bagagem não me tira essa vivência pois é porque hoje em dia as pessoas a pessoa que sai 60 anos a pessoa fala já é um idoso 60 anos você fala pô não parece você está elogiando porque a palavra idoso é uma palavra poxa está idoso idoso é esse nome de velho então você fala poxa mas se a gente pensar bem se a gente pensar bem né gente no Japão por exemplo ser velho é ótimo é ótimo a gente devia ser assim né porque ser velho fazem tudo para os velhos é verdade mas a velhice está na mente a velhice está na mente você pega um cara com 70 anos o cara surfa o cara luta jiu-jitsu o cara pula pra cá pula pra lá você pega um garoto hoje de 25 anos 30 anos com a mentalidade de velho o cara não tem sonhos o cara não tem vontade de fazer nada é na mente você trabalha a tua mente você é uma pessoa muito você gosta de meditar você gosta dessas maluquices assim de pai dessas maluquices medito pouco mas eu eu penso eu sou muito mental sim penso penso muito penso muito tu fica pensando muito penso muito e a que conclusão que você chega às vezes quando eu penso às vezes cara às vezes tem uma coisa que vai acontecer que eu fico pensando ai meu Deus essa coisa essa coisa isso aqui eu fico nervosa com isso acaba porque a coisa nem acontece eu gasto eu gasto sofro sofro por antecedência mas estou aprendendo a ser menos assim os 50 anos está vendo estou aprendendo a ser menos assim estou meio deixando e você é uma pessoa que se doa muito para o outro você é uma pessoa que se doa muito você vive muito a vida da outra pessoa ou você é daquelas pessoas mais individualistas num casal você está falando eu estou falando porque tem pessoas que às vezes para ser feliz precisa da outra pessoa as pessoas se doam muito as pessoas como é que você é como é que é a Juliana eu adoraria dizer que eu sou uma pessoa que me dou muito tal mas eu acho que eu estou mais para o lado de individualista mas eu também gosto da vida a dois eu sou da dupla mas está certo porque às vezes o teu problema quando você tiver o teu problema o problema é seu você já viu saber dividir já viu cama de hospital para casal não existe a dor vai ser sua já viu cachorro para duas pessoas não existe sacou as pessoas tem que aprender a ser feliz ela mesmo porque a dor é para ela no final você vai estar a viagem é tua a viagem é sua o boleto para você pagar vem no teu nome não vem no nome de duas pessoas só que as pessoas tem a mania de querer é uma linha muito tênue entre isso que você está falando e realmente dividir a vida eu sempre fui do tipo que dependia muito do outro para ser feliz para o dia a dia básico meu namorado tem me ensinado ele é diferente ele não é assim e eu tenho achado mais saudável não ser tão grudada eu tenho achado mais saudável porque existe um individualismo dentro da relação exatamente e tem que ter porque é saudável tem que ter tem que ter uma individualidade sim sim porque é difícil mesmo o papo aqui é profundo o papo aqui é profundo a gente vai para tudo quanto é lugar isso aqui não tem ele começou a falar uma coisa profunda eu não sabia se eu estava mas eu vi que é assim isso aqui não tem isso é profundo eu gosto eu gosto eu gosto de ver o raio x da pessoa você é uma mulher que a gente olha para você a gente vê que está passando uma fase muito feliz você é uma pessoa que agora acabou de se formar você realizou um sonho você queria se falar para cá você foi para se divertir você não foi para na verdade para aprender nada você foi para se divertir e acabou aprendendo uma opção de coisas pois é mas você sabe que na nossa profissão ensaiar é to play brincar então na verdade a nossa profissão faz parte da diversão faz parte da ingenuidade da criança faz parte só que é difícil para caramba conseguir isso você se formou sim sim lá atrás você fez teatro você fez calça essas coisas lá em 88 mas você escal não, não fiz cal não era dois anos na época você fez o que? e eu precisava me formar logo fiz o dia que você usou um de Matos um ano nossa, eu me lembro muito mas era todo dia em Santa Tereza me lembro muito dessa escola ainda existe, será? não, acho que não mas você morou em Santa? não, não morei em Santa eu ia para lá eu morava na Tijuca na época e eu ia direto para lá eu me lembro muito eu morava em Santa tinham fechado já todas as outras e só sobrava essa só que ela tinha uma carga horária que era todo dia as outras eram segunda, terça e quinta segunda, quarta e sexta essa era todo dia então tinha que ter uma disponibilidade grande aí eu larguei a faculdade nossa e fui fazer a escola de teatro você fazia faculdade de que? de comunicação comecei comunicação radialismo e aí larguei fui fazer escola de teatro em 88 foi a melhor coisa que eu fiz em 88, 89 já estava trabalhando muito bom em 90 também já estava na Globo fazendo já novela já estava mas é a vida eu estou agora a gente começou a ver minha aposentadoria mentira juro por Deus você trabalha desde quanto tempo? sim, eu trabalho desde garoto também tem que começar a ver essa aposentadoria também amor é, eu tenho que olhar juro por Deus eu já contribuí 30 anos fora que eu parei um monte não sei o que é porque você começou pequenininha muito, pois é mas o conto é isso? vale isso? olha o problema é que tinha uns 10 anos pra cá parou tudo agora é, não, mas a gente a gente vai ficar falando mas a gente entra num negócio aí que chama de transição o que que tem tem um, tem aí tem, depois falo com detalhe que eu entrei nessa história que dá um negócio da pessoa jurídica também contabilizar isso? não, não ah, bom eu pago pela minha pessoa jurídica também pela minha empresa ah, tá, tá mas, enfim na verdade começou a contar pra mim a partir dos meus 16 anos engraçado não aparece em lugar nenhum antes da cidade é, eu tenho eu tô começando a entrar nesse mundo agora pra entendi, pra entender também eu também não entendo nada tenho até que dar uma olhada nisso porque é bacana tu quer ser diretora também de teatro, essas coisas que eu sinto quando você tem um perfil assim olhando pra você tu tem pisa de diretora sabia, assim de, é, bicho tu não sente não assim por enquanto ainda não é meio par embora eu talvez faça uma pós sobre direção de teatro na Cal mas tô sentindo por enquanto ainda não tô com essa meta não quem foi o melhor diretor que você já trabalhou assim que você nunca mais se esqueceu assim quem você destacaria assim olha, fala só um não precisa falar muito de novo fala um cara, eu trabalhei com o Luiz Fernando Carvalho que foi muito bom né eu fiz reacho doce com ele reacho doce foi realmente grande sucesso é agora a na Cal o diretor da minha peça João Batista eu tive uma relação bem boa com ele nossa foram tantos diretores de cabeça assim enfim esses dois no momento falando porque tu é da época das antigas tu fez uns trabalhos quem que era o diretor Jorginho Fernando queridão como é que foi trabalhar com o Jorge Fernando ele era muito alegre ele era um cara ele era muito legal foi uma grande perda foi aniversário dele semana passada eu vi ele era alegre né fazia uns negócios assim eu não conhecia o Jorge Fernando assim pessoal eu fiz duas novelas eu fiz novela teatro com ele fiz peça com ele ator jura eu e ele de atores como era o camarim com ele muito doido muito engraçado sabe que meu TCC na Cal é sobre camarim é mesmo que barato camarim é um negócio perigoso é mas é essencial pro trabalho se o camarim não for legal é uma bomba mas a gente entra assim no camarim alguém entra no camarim tem de tudo Sérgio acontece de tudo às vezes eu estava assim no camarim entrava alguém no camarim sei lá de repente olhava quero conhecer o glu glu isso é outra época isso já é uma outra época agora aqui todo mundo aí malhação como é que você chegou na Bela de malhação pessoal depois de vamp aí veio a malhação não foi isso? é não ainda teve outra no meio? sabe porque eu não me lembro é eu acho que acho que não é é talvez pelas coisas aqui então foi pode ser pode ser tá aqui teve confissões de adolescentes não no meio ah tá que foi rapidinho uma participação então deve ter sido e aí foi malhação o Talma me chamou pra fazer pois é como é que você chegou teu nome lá naquele chegou lá chegou Talma me chamou que maravilha devia ter teste meu na Globo alguma coisa assim saudade do Talma o Talma foi muito querido comigo tá aí um diretor importante pra mim o Talma o Talma o Talma o Talma o Talma era um cara muito bacana ele era muito legal né ele foi muito importante pra mim você fez a primeira temporada que ele gravou em São Paulo? não eu fiz a primeira ela fez a primeira temporada de malhação e depois o Talma voltou a dirigir malhação em São Paulo malhação foi feito em São Paulo? ele fez um ano nossa gravado lá em São Paulo? era tudo tecnológico ah tá ah sim tá que deve ter sido pra fazer uma mudança de áreas porque a malhação durou 30 anos quantos anos? durou começou em 95 acabou na pandemia acabou durou isso 28 anos pois é quase 30 anos foi um dos vai voltar vai voltar a malhação? um dos produtos não acho que um dos produtos mais que deram certo da Globo foi a malhação talvez tenha sido mais longevo com certeza lançou muita gente a malhação lançou muita gente ali você era o Danton Romão era o Luíde Luíde Baricelli malhação faz muito sucesso também também tem um secto de fãs de malhação sim aquela primeira a gente já trouxe o Claudinho Heinchen aqui também que fez a primeira Ana Paula Tabalipa veio aqui também a Carlinha Regina que agora a Carla não é mais a Carla Regina agora a Carla Pérez a Carla fazia fazia livro de apoio ela fazia sim ela começou ali na Carla ela começou na malhação ela foi estudar na Cal e aí caiu na malhação ali virou uma grande escolinha da Globo mas eles já tinham essa primeira turma já tinha experiência não estavam sendo lançados a primeira turma tinha eu Danton Carolina de Ickman Fernanda Rodrigues ninguém estava sendo lançado todo mundo já tinha feito coisa saca quer dizer tinha André Marques tinha uma galera jovem que estava o menino também que depois virou diretor de cinema o o o o pablo pablo ah o pablo nossa o pablo eu falei com ele mandou uma mensagem hoje falando de trilha sonora e tal qual é a música pablo ranga eu sou dessa época sabia eu sou totalmente de qual é a música pablo eu também eu sou totalmente dessa época a coisa também que casou com com o Pedrinho a Dani Pessoa a Dani Pessoa amou amor adoro ela minha amiga a querida mas uma curiosidade aqui você já porque muita gente naquela época então era muito comum você de repente contracionar com com o Galã de repente você estava envolvida com ele começou a namorar o Galã e tal aconteceu isso contigo assim dessa coisa assim de repente você se apaixonar ali na na novela na mariação ali e tal porque é normal cara eu acho que casaram casaram as pessoas se envolvem é na verdade isso acontece em qualquer trabalho né mas em novela é mais fácil porque você pega você beija você de repente está envolvido você fica muito tempo com a pessoa viaja primeiro que eu acho assim que mais fácil é porque são pessoas públicas então acaba que todo mundo vê mais mas eu acho que em toda empresa os funcionários podem vir a se relacionar são pessoas que estão vendo todo dia né então eu acho que isso pode acontecer em qualquer profissão tem esse estigma que é com o ator e tal mas na real eu acho que isso pode acontecer né em qualquer situação de trabalho e o ator né assim acho que no início acho que você até se confunde um pouquinho né porque é um personagem mas é a sua boca é o seu é o seu olhar né é os seus sentimentos de alguma maneira você está vivendo aquela coisa ali que de repente você confunde você fala caramba mas eu acho que com o tempo com a maturidade na vida e na profissão isso acaba aconteceu contigo cara eu acho que no Vamp e em Riacho Doce aconteceu é 1990 e 91 com quem que foi com quem que foi que você se encontrou eu namorei o Pedro Vasconcelos o Pedrinho a gente estava na novela estava na novela ele fazia como ator ainda naquela época e vocês eram o par nas duas em qual não na Vamp vocês foram o par é no Riacho Doce ele fazia mas quem comeu o par romântico do Riacho Doce aí começa com o Beijo Técnico mas de repente o Beijo Técnico não existe mais ainda te digo mais eu acho que você se relacionar com uma pessoa que faz seu par romântico não te ajuda em nada eu acho que se você for um casal já estabelecido beleza pode até te ajudar se não assim você vai encontrar com o seu colega qual é o seu objetivo fazer uma boa cena se você está começando a desenvolver uma relação com essa pessoa você tem um monte de fragilidades ainda e aí acaba que o objetivo de fazer uma boa cena se confunde porque você está frágil no relacionamento ele deixa de ser só o seu colega ele vira uma coisa a mais e eu acho que para a cena não ajuda até porque toda intimidade que você vai ter com uma pessoa mesmo que você faça uma cena de sexo nada é tão forte que você precisa se relacionar de verdade tudo é fake então eu acho que atrapalha eu não acho que ajuda em nada você se envolver com o seu par romântico é difícil é melhor ser seu colega é verdade você está indo lá para trabalhar é verdade você tem outro foco outro objetivo entendeu é outra deve confundir bastante assim fora que se você tiver essa vulnerabilidade você não constrói na vida né aí você não tem uma vida pessoal que você construa e tu dava uns beijos ou tu dava uns beijos mesmo de verdade como é que era a situação é beijo técnico né amor beijo técnico é beijo técnico os artistas vem aqui mas olha só a gente pode também tem acordos a gente pode também não dar beijo técnico é só combinar eu já não dei beijo técnico é só combinar se é uma cena forte que peça um beijão de língua tudo bem não tem problema é só a gente combinar como é que combina com seu colega ou o diretor pede gente tem que ser um beijão é uma cena forte não sei o que em novela isso não precisa aliás eu acho beijo de língua em novela feio pra caramba não acho bonito acho feio acho feio mas você pode fazer uma cena que peça um beijo de língua tudo bem você combina com seu colega o diretor pede e tal exatamente pode acontecer você não pode ver seu colega com linguão não pode sem ter falado nada não conheço você aí você chega lá na moral e manda aí opa opa aí não pode o que você gostaria de contrassenar que você não contrassenou naquela época esses galãzão assim se puxa a vida podia ter contrassenado com ele nossa tanta gente diz dois aí dois aí daquela época lá que tu falou puxa a vida se eu contrassenasse com ele pra pegar mas eu não vou pegar que eu contrasseno entendeu o objetivo não é esse não quero saber da loucura ali naquela época que era o Maurício Matar que era o forte ali na parada de repente se tu contrassenasse com o Maurício Matar fiz um filme com ele agora inclusive Maurício Matar aquele do Felipe Neto esse Maurício Matar fez um filme com o Maurício agora estou louco que o Maurício vem aqui a gente estava no filme juntos também fiz um filme fizemos né o porteiro ah não o porteiro pois é a gente fez o porteiro o porteiro teve aqui o Lino isso o Lino e o Paulinho nossa o Lino vocês devem ter se divertido amores com ele aqui eu também não vendo o filme eu queria ver o filme do Paulinho ah é ótimo veja tá na Amazon Amazon tá na Amazon tá o porteiro bem divertido estamos dois que eu faço par com o meu amigão o Heitor com o Heitor que é um personagem engraçado é ele é um amigaço tu fez playboy essas coisas assim não nunca fez playboy mas já te chamaram pra playboy assim na época devia ter chamado me chamaram pra sexy lembra você é uma concorrente da playboy e a proposta não foi boa cara eu nem cheguei a falar de dinheiro me arrependo eu queria ter perguntado quanto era foi uma curiosidade que ficou mas eu não não é minha onda é mesmo é não é minha onda eu não sou nada não é sobre não tenho vergonha não é nada disso mas não é minha onda e te chamaram por que você tava fazendo um personagem não você tava fazendo algum personagem na época ah devia estar não tô lembrando o que que era o que que eu tava fazendo é porque as vezes você faz o personagem a novela isso aí a pessoa chamava pra fazer a capa da playboy mas eu nem lembro quantos anos eu tinha a tabalipa fez naquela época da malhação eu nem lembro quantos anos eu tinha grandes atrizes fizeram a playboy era um luxo sexo playboy era uma coisa era um glamour quantas mulheres só que elas gravam um dia não na época gravam um dia não todo mundo falava que era apartamento era de milhão pra cima aí era bom o negócio eu me lembro érica summer uguerim minha vizinha eterna minha amiga de infância maravilhosa a érica me mandou uma mensagem outro dia falando assim tem que escrever um livro falando né de tudo que a gente tá falando aqui de tudo como tudo começou atriz mirim que que ia ser tua parceira não vizinha minha viagem enã assim eu era apaixonado por ela em malhação continua linda ah obrigado tá assistindo modo nihon lá de lá no japão na goia o cara tá assistindo maravilhoso no japão são 10 horas ele tá fazendo cardio nem vi passar ótimo bate papo obrigado aí pela audiência é muito louco isso aí o programa vai pra tudo que é lugar é o cara tá vendo fazendo esteira no japão aí quando eu vejo a bola depois vê os cortes vê não sei o que meu irmão a internet é louca eu sei mais louco que a internet já chegou onde chegou você que fez televisão você assim de mas das antigas cara ontem eu vivi uma situação engraçada eu tava tive um problema na net aí eu fiquei sem wi-fi aí fiquei o dia inteiro sem wi-fi e na minha casa não funciona 5G direito minha casa é bem mas em lugar nenhum tem 5G é na minha casa não funciona direito e o telefone não funciona enfim eu fiquei praticamente sem comunicação por conta do wi-fi o resto da casa funcionava aí minha filha chegou e falou assim eu tô me sentindo a luz de velas porque parecia isso né aí eu falei Luísa tem luz tem tudo ela falou assim mas tudo isso eu posso fazer com vela né não tem internet aí eu não ligava televisão né eu fiquei sem comunicação é verdade aí ela falou tô me sentindo a luz de velas é quase isso quando a internet falha acabou a gente fica sem saber o que fazer porque a gente fica sem telefone sem encher coisas antigamente lembra que tinha orelhão pra tu telefonar você tinha que ir lá no orelhão aquelas fichas telefônica imagina o cara que fabricou aquela ficha faliu né cara porque nunca mais ninguém usou aqueles orelhões na rua mas antes disso ele deve ter ganho bastante dinheiro com certeza com certeza ele deve ser dono dessa tecnologia nova provavelmente pode ter certeza você tem todos os negócios todos você é ligado a essas paradas de você sou tô me esforço para tal sim é difícil né tenho e você sabe lidar com isso sabe pá e tal ah sim né sim e tu tem medo de ser cancelado essas coisas assim tu é daquela que vou falar isso agora não vou falar peraí não vou falar pá e tal pá porque hoje em dia tá tudo no meio assim as pessoas não dão mais a opinião realmente do que pensam de uma história o medo de ser cancelado que é normal é assim eu não eu falo eu acho que as minhas opiniões não me cancelariam é eu acho que as minhas opiniões não me cancelariam e outra coisa é bom senso a gente sabe que assim é outro dia eu li sobre isso falando assim a pessoa que fala tudo que vem na cabeça é uma pessoa dissituada é porque a gente vive numa comunidade que as pessoas podem pensar de formas diferentes então você não pode falar tudo o que você pensa que você pode estar magoando alguém então saca mas eu acho realmente que eu tenho e nem me esforço aprendo a ter e presto atenção nisso com a visão do outro prestando atenção no outro nas diferenças em tudo que a gente está falando por aí então por isso que eu acho realmente que eu não tenho uma opinião que me cancelaria uma coisa que você fala na tua peça é uma coisa que mudou muito por exemplo que a relação das mulheres com tudo houve uma fase do empoderamento da mulher uma fase que a mulher conquistou muito então mudou muito as relações mudaram quando eu fui procurar um texto eu vim de muitos textos para casal e a gente estava na pandemia então eu falei bom, é hora de eu montar meu monólogo quando voltar vai ser um monólogo não pode ter mais uma pessoa em cena e tal e aí eu comecei antes disso também comecei a procurar textos que seja eu não queria falar de casal que seja mãe e filha duas amigas ou que seja um homem e uma mulher mas sem ser o tema casal e aí eu comecei a ver nos textos que as mulheres retratadas nos textos são antigo mesmo que falem de questões psicológicas é antigo a gente mudou muito a gente evoluiu como nós nos vemos como a gente vê as outras mulheres a sororidade a parceria com as outras mulheres a nossa força e eu não via isso muito nos textos sabe aí eu resolvi fazer o meu é mas acerta é isso mesmo porque realmente houve uma mudança grande tem que ter uma nova literatura para essas novas mulheres porque o que está lá atrás está datado que aliás você faz uma outra peça que é o Eu Te Amo que é uma peça também datada assim é anos 80 isso né é 81 81 início dos anos 80 o César Malone ditadura sim era ditadura ainda foi um texto do Jabô um filme do Jabô sim que era muito intenso com a Sônia Braga e o Paulo César Pereio isso meio soturno é a peça engraçada a peça não é isso a peça tem tem uma leveza a peça não tem nada de soturno até porque eu acho que essa coisa soturno é muito dos anos 80 sim né então eu acho era uma concepção de estética é o anos 80 foi um pouco assim né eu acho que agora a gente deu uma uma leveza na peça com certeza o público ri da peça eu só não digo que é uma comédia romântica porque se tratando de Jabô não é uma comédia romântica né pode ser uma comédia com romance ácido eu vou falar assim do Jabô era um gênio né sim o Jabô era um gênio agora e ele foi muito legal comigo sempre o tempo todo eu faço essa peça desde 2010 né e aí agora a gente ficou sem fazer em 2018 a gente parou e agora a gente voltou no passado o texto é o mesmo tem uma pegada machistona né do homem machistão mas umas coisas mas a gente mudou em relação até que o Pereio nossa aquele personagem hoje não teria como né sim mas a gente mudou umas coisas tipo assim a violência quase do homem o personagem do homem insistia com uma força física pra eu ficar no apartamento hoje em dia uma mulher com uma personagem que eu faço na peça não fica no apartamento assim né aliás nem vai nem entra no apartamento de uma pessoa que não conhece entendeu então mudou então a gente mudou um pouco essa pegada meio violenta sabe porque ele estava inverossímil né e ele ele chegou a saber disso de o não porque nessa nova parte ele já já tinha falecido mas ele viu várias vezes a peça que legal cara a peça está onde? onde é que está a peça? agora a gente está viajando a gente vai fazer dia 17 agora 17? 19? 17 de abril? 17 de abril é quarta-feira não então é ia ser dia 18 ou 19? 19 posso ver aqui pode ver o que você quiser 19? é sexta-feira? uma sexta-feira é uma sexta onde vai ser? em Duque de Caxias opa no Caxias no teatro no Caxias no Caxias não é ih gente um monte de gente está me mandando a foto aquele teatro que é na praça ali Raul Cortez Raul Cortez já estive lá muito bom ali na praça muito bom que vira o palco lá pra fora também ai gente já fiz 9 horas ai achei peraí não vou dizer tudo agora dia 19 de abril opa teatro Raul Cortez opa eu te amo eu e o Sérgio Maroni opa vendas está tudo no nosso link ou no Simba no Simba aí depois a gente faz Uberaba e Uberlândia depois a gente faz uma batidão de interior de São Paulo eu vou estar em Uberlândia também que legal um atrás do outro como é que vocês vão quando vocês vão não vier vocês vão de uma vez só não a gente vai e volta esse interior de São Paulo é um atrás do outro é batidão 5 dias 5 cidades 5 dias 5 cidades a gente chega no dia que faz a peça aí faz botucatu bauru isso em junho é batidão é você já fiz é você 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 maravilhoso lindo ele tem um estilão ele lembra lembra um pouco eu também sabia assim o que eu digo lembra entrei aqui e falei Maroni você está aqui hoje inclusive falei foi Maroni que vai participar comigo achei 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 muito parecido com Sérgio Maroni SM é o que Sérgio Maroni Sérgio Maroni é Sérgio Maroni estou falando bota a cara do Sérgio Maroni arruma a cara do Sérgio Maroni olha aí para mostrar para o público como o Sérgio Maroni é parecido com o Sérgio as pessoas já me confundiram as pessoas me chamam às vezes Sérgio Maroni Sérgio Maroni achei que foi é muito parecido mesmo agora olhando assim cada galãzão quem é Sérgio Maroni Sérgio Maroni confunde tudo olhando assim o relógio muito parecido bota a carinha dele aí a cara do Sérgio Maroni eu tenho como mandar para vocês foto da peça para passar aqui claro com maior prazer manda aí cadê Mery manda para Mery manda para Mery o Sérgio Maroni eu lembro dele o Sérgio Maroni era modelo não era modelo o Sérgio Maroni acho que era acho que era cara o Maroni ele é muito legal é uma delícia viajar com ele ele é do bem total ele apresentou aquele programa dance não apresentou apresentou meu amigo aqui achei o Sérgio Maroni o Sérgio Maroni o Cadiz sempre acaba de fazer falar umas besteiras pô a gente já chamou ele ele já foi chamado ele ainda não veio porque não teve tempo ele veio o Glú Glú ó vou mandar aqui para falar aí teatro muito grande não eu estou aqui achando aqui para mandar para Mery manda para Mery falar em teatro quero convidar vocês dia 13 de abril agora Sérgio Maroni no teatro Clara Nunes lá na Gávea sabadão pronto vai lá no Simple é um show do século é os perrengues os perrengues do malandro sexta-feira vocês vão assistir como é o nome da peça eu te amo eu te amo cara eu te amo mas essa palavra eu te amo você já falou eu te amo para muitas pessoas eu te amo as pessoas tem essa maneira de falar eu te amo agora agora tudo é eu te amo eu te amo e as vezes a pessoa não ama ninguém e fala eu te amo virou uma coisa meio banal né era difícil falar eu te amo olha lá nossa é muito parecido é muito parecido igual realmente você olhar assim um outro é tipo a mesma coisa me botaram ali me botaram ali eu até confundi quando cheguei muito parecido isso aqui é Photoshop isso aqui é Photoshop isso aqui é Photoshop e aquilo ali também é Photoshop aqui tinha que estar ali é um Photoshop negativo e um positivo né você vê isso foi o dia que a gente foi na praia eu estou aqui e o Sérgio Barão está ali atrás está ali ele está ali fazendo ali botando a camiseta ali pelo amor de Deus mas isso é como ele está agora o Manoli o Manoli é ele se cuida bastante ele está bem claro além de ter dois metros de altura sim tem dois metros tem dois metros porra agora eu ali me diga uma coisa Juliana você lembra aquele cara ali ali você ia ter filho na cesta estava na época a gente está fazendo gracinha porra irmão vem cá sinceramente dá um close na cara do Rabelo bicho sem sacanagem dá um close na cara do Rabelo que eu quero saber como é que ele consegue sorrir para a vida bicho não sem sacanagem aqui a gente aqui é família dá um close na cara do Rabelo porra a única namorada que ele conseguiu arrumar na vida lembra daquela a Juninho Play a Juninho Play era a namorada dele a Juninho Play o Rabelo esquece aqui é príncipe da lua de cristal uma lenda viva me diz uma coisa quem é o galã mais bonito hoje em dia na sua opinião você como mulher quem que é hoje o galã você fala assim puxa vida o galã hoje atual é o fulano e a mulher mais bonita da televisão também é a Ciclana na tua opinião quem é hoje o cara mais bonito da TV o galãzão e a galoa vamos chamar de galoa o cara mais bonito da TV hoje é da TV hoje o ator mais bonito ai sim de cabeça não precisa incluir nós dois não precisa incluir nós dois não precisa não me bota junto contigo não aqui é FM aí é M esquece aqui é do lado de cá do lado de lá falar em FM falou positividade falou positividade essa rádio tá arrebentando positividade você escuta positividade cara não sei tem tantos homens bonitos e mulheres bonitas pode falar não tá me vindo na cabeça assim não vem na cabeça agora o Du Moscoves é super bonito o Du o Du o Du Du Moscoves é super bonito eu vou achar bonito uma pessoa da minha tô falando da minha idade quer dizer o Du deve ser um pouco mais velho que eu mas seu vizinho o Du Moscoves mora na mesma rua que eu o Du Moscoves o Du é bonito ele Gabriel Pensador o Du é você acha ele bonito assim eu acho o Sérgio não achando muito o Sérgio não achando muito o Du Moscoves a mulherada acha ele bonito a mulherada gosta do Du o Du é um ótimo ator não só falando de ator falando de bonito bicho ator é um grande ator qual é a parte mais bonita você acha ele bonito porque ele tem os olhos bonitos acho ele charmoso charmoso assim tô tentando entender sacou o Du Moscoves é o charmoso que me veio na cabeça assim uma mulher bonita se eu pensar cara eu sempre achei a Malu Mader muito bonita também ela sempre foi minha musa desde sempre e bom astral ela tem um astral bom né tem uma coisa gostosa Letícia Sabatela Sabatela é linda tanto que assim se você pensar bem essas três pessoas que eu falei o Du a Letícia e a Malu Mader são belezas quase que comuns assim são pessoas que de cara não tem muita estética não tem muita estética muito tratamento estético são pessoas que estão mais velhas né todos passaram dos 50 é a vida é assim mesmo e pra mim foi sinônimo de beleza então você é uma pessoa observadora e bem sincera de uma coisa você olhando para o Edu Moscoves e agora você olhando para Sérgio Balando qual a diferença vou tirar o óculos assim pra você por exemplo de lado olha você eu acho que você eu já fui não 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 eu acho que você está mais para Sérgio Maroni entendeu você lembra mais o Maroni você lembra mais o Maroni ela vai ganhar o boné de rei vai ganhar ela vai ganhar o boné de rei ela vem pra cá sonhando com ele você está mais para o Maroni você vê meu irmão entendeu e você olhando para o Rabelo Sérgio Maroni meu Deus o Rabelo parece com aquele Shrek aquele personagem Shrek olhando para ele olhando para o Rabelo o Shrek eu pareço você não acha que ele lembra o Pupo Shrek não não lembra quem que o Rabelo lembra assim o senhor lembra assim que o Rabelo tem a voz bonita mas ele está meio acabado você dubla não já dublei algumas coisas da Disney é um grande ator Rabelo engana bem ele finge que canta já viu a peça dele Mamma Mia todo mundo canta na hora que ele vai entrar ele bota um disco ele bota um CD ele bota o CD ele fica se esticando ele dubla bem parece o Pabllo do Qual é a Música lembra? cara e o Pabllo tinha aquele rosto pintado não é isso? tu lembra disso? lembro via muito com a minha avó eu lembro Pabllo Qual é a Música e pior que ele tinha a voz de tudo era de mulher de homem não vem só a memória do Pabllo vem a memória da minha avó da cama de armar que eu dormia lá na casa dela uma vez eu tava num teatro eu encontrei uma moça que me lembrou que lembrou de mim da gata com o meu e aí a moça começou a chorar quando me viu claro que não era por minha causa é porque ele levou ela o pai a urca não sei o que essas coisas antigas levam a gente nos lugares escuta aqui todo mundo fala das coisas aqui modo modou Nihon é a pessoa que tá assistindo lá do Japão beleza natural sem procedimentos ela é demais o que que é tudo que você não consegue não peraí amigo tem uma outra coisinha a gente tem até assim mas muito pouco um pouquinho falar nisso aí parabéns ao Espelho Espelho Meu a turma lá do Espelho Espelho Meu fez o Henrique Castelli o Henrique Castelli o Henrique ele foi lá são duas meninas maravilhosas do Espelho Espelho Meu fica lá e onde é que ela fica Tatuí Tatuí elas são espetaculares o Henrique Castelli esteve aqui o Henrique Castelli já é um cara bonito né ele tem que ver agora mesmo pô elas fizeram um procedimento no moleque meu irmão Henrique Castelli e agora ninguém segura mais não agora ele fez uma harmonização facial ele fez lá com essa tumba mas ele precisava bonito daquele jeito o cara nossa eu não farei isso de jeito nenhum não mas a a foto dele eu tava vendo a pessoa que ficou mais velha aí ficou o bigode chinês sacou é o bigode chinês ele tá com o moleiro assim o rosto tá meio assim meu irmão o cara agora o cara agora tá aqui ninguém segura o cara não hein bicho parabéns espere espere meu e aí é pra vocês ele deixou nosso amigo mais galã não tô falando do Henrique não até porque eu nem vi isso essa imagem dele mas eu acho que as vezes a gente enlouquece faz tanto procedimento tanto procedimento pra ficar mais novo que parece mais velho mas tem que fazer com a pessoa certa resulta resulta mal né mas mesmo assim com a pessoa certa se você passa da conta aí você parece eu acho que você parece mais velho é verdade eu já fiz aqui o bigode chinês aqui eu fiz com essas meninas e aqui é o seguinte aqui ó pá quem é que diz que eu tenho 52 anos quem é que fala que eu tenho 52 anos esquece meu irmão esquece soube lá que o Pabllo Marçal falou que você tinha 80 não Pabllo Marçal a gente fez a fritada dele parabéns a fritada jogo Portugal tava jogo Portugal o Pabllo Marçal meu irmão foi fritado lá eu vi a fritada eu vi você lá ele é um cara esperto meu irmão ele soube sair acabou fritando os caras também fritou os humoristas todos lá muito legal bem combinado sensacional a fritada do Pabllo Marçal é um programa que tem você não sabe o que é depois te explico são os humoristas o Diogo Portugal é que faz isso já muitos anos ele convida os artistas todos os artistas foram lá e são fritados os humoristas começam a a falar os podres da pessoa os podres da música a pichar te levam lá pra te pichar nossa você tem que ter um foda de um duto não eu fico vendo aquela blogueirinha sabe sim a blogueirinha aquela blogueirinha eu choro se ela me tratar mal eu choro eu sou pisciana eu não aguento com a lua eu sou piscina sensível demais eu não tenho estrutura pra ir lá se ela me trata mal eu juro que eu choro eu não falo assim comigo eu não tenho estrutura eu não gosto a fritada é um humor bem bem inteligente é um humor bem ácido bem é o Murilo Couto é o Léo Lys é aquele o Diogo Portugal o Diogo Portugal é que comanda e eu tava lá nesse dia que o Pabllo Marçal tava foi agora semana passada no Teatro Brasileiro lotada barrotada galera do stand-up ah eu vi é no Teatro não fizeram naquele Bradesco antigo Bradesco aí o Bambam me chamou no palco meu irmão aí eu subi no palco e fiz uma parada do Padre Marçal foi Padre Marçal Padre Marçal é ótimo Pabllo Marçal já virou Padre já de repente é Padre eu botei um corte no meu Instagram vai lá no meu Instagram arroba serginho balano com dois eles vão ver o que eu falei pro Pabllo Marçal quando entrei no palco meu irmão desmontei fiz uma pegadinha com ele mas é muito divertido você você deixaria ser fritada você você tem medo dessa de um programa como esse assim de pessoa ela acabou de falar não é que eu tenho medo assim tu amarela tu fica desesperada vai chorar ah eu não tenho vontade vai chorar não sei se eu tenho medo se eu vou chorar eu não tenho vontade não tenho vontade é uma vontade de não ir não tenho vontade de ir pra eu já falei mas é bem gente assim acho que é diferente a parada tem gente que gosta que vai eu não sou assim não tenho vontade você quando encarar uma situação difícil você fala pra pessoa na hora você é aquela pessoa que engole e vai pra casa e sofre e chora e tal ou você manda na lata eu falo não sei se na lata mas eu falo as vezes eu preciso burilar um pouquinho pra chegar com argumentos mas eu falo mas você sempre foi assim ou você sempre eu falo porque tem gente que deixa acumular porque isso é muito ruim quando você deixa tem uns que dizem que as vezes o silêncio é a melhor resposta na verdade eu sei que falar na lata mesmo pra você na verdade quando eu não quero mais a relação de amizade de relação amorosa qualquer tipo de relação se eu já não quero mais a relação aí eu não falo pra que que eu vou falar a gente só tem DR quando a gente quer seguir adiante se eu quero a relação aí eu falo então você agora tá me falando uma resposta aqui é interessante quando a mulher gosta da outra pessoa um exemplo com relacionamento amoroso quando ela gosta ela faz a DR porque ela gosta se ela não gosta não, não eu tô falando eu tá eu não sei como tô me baseando tô pegando uma paradinha toda mas isso serve pra mim também em relação de amizade se algum amigo me chateia alguma amiga me chateia e eu já acho grave ou já não vai rolar muito uma relação de amizade profunda eu vou levando na maciota eu deixo quieto eu entendo não quero não quero mais falar não quero perder o meu tempo com isso se eu quero continuar ter uma relação com essa pessoa aí eu vou ter que falar né e se ela te importa né exatamente então quando a pessoa não gosta mais da outra pessoa ela fica em silêncio porque eu tive uma gata eu tive uma gata que ela ficou praticamente muda ela muda ela muda ela tava pensando já no próximo eu acho que ela não gostava mais de mim não, ela não gostava mesmo ela já tava pensando no próximo tu vê o que é a vida bicho aí doutorigo hoje tá aqui doutorigo o maior criminalista de Santos doutorigo veio aqui dar um abraço no Silas aqui doutorigo seja bem-vindo hein bicho doutorigo se você tiver se você tiver qualquer problema você pode chamar doutorigo hein se achar o Nuno Léo Maia lá você fala pra ele vir aqui o rei de Santos é o rei de Santos falar em Santos quer mandar um abraço e um beijo pro palhaço Pudim que tá fazendo aniversário hoje palhaço Pudim um beijo no teu coração é o nosso C2 lembra do C2? não tinha o C1 tinha o C2 humorista não lembra do C2? não eu não lembro desculpa infelizmente não lembra do C1 C2? de onde é isso? de onde que ele é isso? coitado eu ia fazer homenagem pra ele agora vocês esculhembaram ele pô mas não é esse cara não tô lembrando é o que? a tua esposa tá grávida? tá puxa vida parabéns qual o nome dela? doutora Rafaela doutora Rafaela a raia das cirurgias doutora Rafaela parabéns doutora Rafaela o palhaço Pudim é um dos maiores palhaços que tem no Brasil é o palhaço Pudim só que ele também é humorista ele era o C1 e C2 tinha o C1 e C2 antigamente agora ele é o palhaço Pudim parabéns um beijo pra você Cleber Medeiros tá aqui pergunta a Juliana como foi ter feito o Riacho Doce se ela tem alguma história boa de bastidores assisti essa minissérie várias vezes e lembro dela a personagem Dora e ele foi apaixonado pela personagem Dora foi um personagem apaixonante mesmo do Riacho Doce me diga uma coisa deixa ela falar só um minutinho como é que o nome dele? Cleber Medeiros segura na tua perguntinha Cleber que eu vou fazer uma pergunta melhor ainda pra você mas depois eu lembro que eu lembro umas coisas de Riacho Doce antes do Riacho Doce você gosta de doce eu gosto de doce é doçar a boca você já viu como é que no supermarket tudo é mais doce eu duvido que você não tenha um supermarket perto da tua casa você mora no Rio? moro no Rio dependendo repete supermarche a gente pode conversar aí eu posso achar doce também entendeu? por enquanto eu tô avaliando entendeu? ainda não chegou perto dependendo eu posso achar doce também você sabe que eu sempre faço vamos conversar entendeu? tem uma peça de teatro na Lirone no supermarket podemos mega conversar eu vou achar super doce você mora onde você? eu moro no Maitá no Rio o Maitá tem supermarche não tem supermarche no Maitá? a gente faz um é a gente vai construindo não tem acho que não não sei ali o Botafogo porque olha o Rio de Janeiro é uma coisa impressionante olha pra você as vezes você fica perguntando o supermarche é no Brasil todo? não é no Brasil todo o supermarche é no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro dominou o Rio de Janeiro tá dominado tá tudo dominado o Conrado tem dois supermarches na Barra aqui tem seis na Barra Niterói Niterói pra tudo que é lugar tem supermarche por que que o supermarche tá cada vez crescendo mais? por que? porque o supermarche se preocupa muito com a qualidade a qualidade é muito importante eu conheço a família supermarche então eu tava vendo a preocupação que eles têm com a qualidade então quando você vai no supermarche você pode ir tranquilo que a qualidade é a melhor e agora o supermarche tá passando por um grande uma grande mudança dentro né eles tão prestando atenção na sociedade carioca vendo o que que os cariocas gostam eles resolveram agora investir em cultura eles tão é mentira isso gente é mentira mas vão investir em cultura é mentira não vai virar verdade eu estou aqui fazendo meu pitch entendeu supermarche mas calma calma que vai chegar lá o supermarche ele fez a posa dos inesperados é cultura é cultura isso aqui é cultura eu fiz a posa de esperada aqui no Qualistation eu fiz um showzaço aqui no Qualistation Qualistation tinha mais de 3 mil e poucas pessoas aqui e eu fiz a posa de esperada com o supermarche o supermarche deu um prêmio de vocês viram o supermarche que tiveram aqui na barra que agora parece sim na Avenida dos Américos olha vou falar parece que você tá nos Estados Unidos parece um shopping é um super parece um shopping é um super super um hipermercado né é enorme pessoal entra aqui no QR Code e baixa esse aplicativo superclube supermarket muitas ofertas faz lá o seu cadastro básico e dá o seu CPF no caixa pra ter todos esses descontos sumiu aqui o meu negócio vai aparecer novamente já está aqui as ofertas tem muitas ofertas as melhores ofertas que você tem aqui no superclube estão lá no supermarche porque supermarche é preço é perto é supermarche eu quero é preço tô empolgado tô empolgado hoje eu tô o que que foi você não sabe o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo com o meu filme nesse agora ao vivo o que que tá acontecendo trolha diz aí trolha diz aí trolha eu quero saber mostra o comercial aqui que eu fiz jogo do BetPix aqui ó a melhor plataforma de aposta betpix.io porque é saque rápido e pix na hora mostra o comercial olha o livro correto com o Sérgio olha o que você perguntou qualquer coisa para mim eu respondo o que eu quiser para você bora lá blu-blu serginho BetPix dá futuro o que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu meu ié ié BetPix é ié ié é ié ié malandro quantas vezes por semana você faz a fezinha na BetPix ah se eu pudesse todo dia mas quando meu time de coração esse encanto é 100% na fezinha essa fezinha vai nascer meu blu-blu serginho é verdade que estão tentando copiar a BetPix muitos tentam meu amigo mas é incopiável aqui é zero pegadinha acertou é BetPix BetPix blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu BetPix ié ié só na jogadinha deixa de mim vai pra BetPix 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 corre pra BetPix faz iê ié na BetPix faz bublu na BetPix BetPix só a original BetPix ai dá uma palma pra BetPix está arrebentando ié 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 atenção atenção vou falar uma coisa pra vocês o cara apostou 5 reais 5 se liga nessa 5 reais a BetPix essa plataforma de aposta hoje você quando você vai fazer uma aposta no jogo você pode botar quantos escanteios vão ter quantas expulsões quantos cartões amarelos se vai ter quantas faltas vão ser 2 gols no primeiro tempo 1 gol no segundo enfim ele jogou 5 reais Rabelo botou que ia ter 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo ele jogou em 8 jogos 8 jogos ele botou vai ter 2 gols no primeiro tempo e 2 gols no segundo tempo ele ganhou 1 milhão e 300 mil reais jogou 5 reais imagine você do nada a sua vida muda muda porque se você for na Fezinha vai na Fezinha fala aí Fezinha como é que tá meu fulminense aí bicho estamos ao vivo aqui perdendo de 1 a 0 perderam de 1 a 0 perderam de 1 a 0 pra quem? é o Alianza Lima Alianza Lima grande time nós vamos ver ela tá no primeiro tempo ou no segundo? segundo tempo segundo tempo quantos minutos o jogo? quanto pra derrocada final? que fase hein bicho que fase quantos minutos pra derrocada final? 5 minutinhos pra derrocada final muita gente acertou muita gente acertou o Flamengo 3 a 0 no 9 Iguaçu sabia? é é o pessoal perdeu ontem o Milionários e o Flamengo 1 a 1 é o que? 1 a 1 Flamengo foi 1 a 1 Flamengo foi 1 a 1 Flamengo foi 1 a 1 hoje? ontem 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 eu tô tão desligado tô tão ligado no meu filho aí que eu tô meio desligado olha aí Globusada preste atenção vai na fezinha vai na fezinha porque Bet Pix é saque rápido e pix na hora ó mas aposte com responsabilidade e acima de 18 anos não fica de palhaçada você que é menor de idade fazendo gracinha não com muita responsabilidade porque a sua hora vai chegar vai na fezinha Bet Pix se ponteou saque rápido e pix na hora é isso aí me diga alguma coisa Juliana Martins pode falar a pergunta a gente tá aqui ela podia responder a pergunta que o cara fez que ele tá pedindo ah é de Riacho Doce é que ele tá pedindo aqui alguma coisa o Kleber Medeiros qual é que se tem alguma ele perguntou como é que foi gravar se tem alguma história boa de bastidores assim ele era apaixonado por você pela personagem Dora realmente Dora era apaixonante Riacho Doce foi eu tinha 16 anos acho que foi a primeira viagem que eu viajei sem papai e mamãe foi em Noronha foi três vezes pra Noronha caraca foi bem legal foi bem legal Noronha é lindo né ah lindo alô Zé Maria alô Julio Pianetari ha Noronha cara o Zé Maria é de lá não é é é é é eu lembro nossa lembrei desse nome eu acho que chamava Esmeralda o nome da posada se eu me lembro enfim Noronha tem um registro de Noronha não sei se você participou daquele não sou bem anterior minha ida lá você lembra você soube dessa parada que teve lá o como é que é quem tem Instagram já viu o Viva lá do Surubão o Surubão de Noronha tu tava lá eu não gosto de nada eu tô só falando eu não tava não porque tu olha fala em Noronha tu lembra do Surubão de Noronha eu não eu lembro do Riacho Doce eu lembro de três coisas lá quando fala em Noronha Noronha eu lembro de Tartaruga Surubão de Noronha e Zé Maria e Julinho Pianetari que são meus amigos que tem a esposa foi o que eu me lembro mas continua foi possível não aí vão enfim foi viajei né com uma galera fui três vezes pra lá foi muito bom eu me lembro de umas coisas assim você lembra do Buri? sim Reinaldo Buri saudoso Buri na época ele já era um senhor né aí a gente viajava avião dois aviões avião pequenininho não sei o que pra ir pra lá não sei o que aí o seu Buri tava lá olhando a praia e falava pra que isso gente tanto avião tanta gente tem umas praias tão bonitas no pepino pra que? pepino gente que é São Conrado hoje tá na praia do pepino a turma do voo livre a turma do pepino que era antiga a gente era pepino é verdade e é verdade é mas não mas é um lugar lindo né não sim claro lógico brincadeira dele brincadeira você trabalhou com a Vera Fischer também sim a Vera na verdade eu fiz ela pequena numa série chamada Desejo ela fazia Andi Assis ela fez eu vi nossa ela tava morena ela tava morena pra mim uma das melhores séries que tiveram foi Desejo foi quando eu achei um formato de série incrível eu fazia par eu fiz um capítulo primeiro capítulo com o Alexandre Lipiani lembra dele? Lipiani que faleceu muito jovem ele fazia Tassizio Meira jovem fazia a Vera jovem nossa é verdade Lipiani ainda era vivo isso foi em 88 89 por aí por aí Juliana Martins Juliana Martins sou antiga né me diga uma coisa Juliana Martins uma vez eu fui na sala do Mário Lúcio né aí eu lá falando Mário quero fazer uma novela não sei o que eu falei seu Mário Lúcio olha só eu sou mais antiga que a maçaneta da porta da sua sala entendeu eu tô nesse visor há muito mais tempo que essa maçaneta da sua porta e vivia de branco eu adorava ele quando eu tive na Globo eu tive na Globo de novembro de 94 eu ia muito lá na sala dele Mário Lúcio a filhinha dele ia sempre no Andréa no programa uma menininha que ele tinha especial Andréa mais velha minha minha lona ela ia muito lá no programa puxa eu tenho saudade do Mário Lúcio me diga uma coisa você já foi no programa do Sérgio? já foi no não não falaram aqui então alguém louco botou aqui foi no seu programa? eu não sei não sei botaram aqui Serginho Malandro você lembra quando ela foi no seu programa na Globo até o Fábio Júnior era atração no show do Malandro? ela, Fernanda Rodrigues sobrinho do Jorge Fernando e outras garotadas será que você foi? quando foi? qual foi o ano? 91, 94 pode ser não lembro capaz e com esse elenco aqui subindo o Joãozinho pode ser Fernandinha eu tinha os calores que explodiam e tinha também de criança o programa de criança que era o show do Malandro Marcelo Pinheiro Ferreira que escreveu isso você abriu a porta desesperada? nunca abriu a porta desesperada? saiu o macaco? saiu o videogame Atari? que eu me lembre não mas pode ser né? se você quiser abrir a porta se você fosse abrir a porta desesperada a porta 1 sai o macaco na 2 sai o videogame Atari nossa videogame Atari muito antigo isso e na 3 sai uma bicicleta calói bicicleta ceci ceci digo uma coisa os meninos gostam de ceci quais são os seus medos? você tem medo de que? vamos falar um pouco da Juliana Martins você tem medo de que? você tem medo de 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 certo tem medo de de avião tem medo de 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 andar na escuridão tem medo de dormir no escuro olha medo básico eu tenho medo de altura né? esses medos traumas aí tem medo de altura tem medo de altura não curto não chego perto em varanda ah tem medo de varanda? é falta né? eu tenho desses medos assim tem vestígio vestígio aquelas coisas de paz tenho não curto mesmo uma torna de helicóptero assim se você vai de helicóptero você vai ou você vai não quer vou mas montanha russa não curto roda gigante roda gigante vou montanha russa eu não vejo a menor necessidade pra que? pra que? eu vou sentir essa adrenalina? não quero é bom demais não é pois é ser humano é diferente claro claro eu não curto não curto quem vai fazer medo? ah mas medo não eu tenho medo de violência né? tenho medo como mulher eu tenho muitos medos né? de andar na rua sozinha né? tem um monte de uma rua escura tem vários medos já né? mas tenho medo de doença tem medo de fantasma? não fantasma não não você tá no cemitério meia noite tranquila tu iria tranquila? eu não tenho muito hábito de ir no cemitério meia noite assim né? vamos lá dar uma volta no cemitério meia noite você ir assim não ia curtir esse programa não não ia topar não assim tu não ia porque tem medo ou você ia falar porra bicho cemitério não porque eu tô afim de fazer esse programa né? não não ia não mas não teria medo também não não esse medo eu não tenho não e medo de mar tu tem medo de mar assim? tem um pouquinho respeito pelo mar tenho um pouquinho e tu tem medo assim de se apaixonar tem medo de se apaixonar de sofrer por paixão assim? eu amo me apaixonar medo nenhum porque tem gente que tem medo de se apaixonar não outro dia eu conheci uma amiga minha ela falou pô não você não me apaixona mais porque sofreu muito sabe? não, eu sou o puro coração é mais emoção do que razão tô trabalhando pra dar uma equilibrada mas sou mas sempre foi mais emoção que razão agora eu tô mais equilibrada um pouquinho tu tem medo de tomar chifre? tomando o coração tem medo de tomar chifre? já tomou muito chifre? tu tomou pouco chifre? nunca fui chifrada? nunca fui chifrada? ah, fóbico já fui, né? devo ter sido mas não tu tem consciência que já fui chifrada? consciência não tenho não mas mas tu viu te sentiu? não nunca soube já foi chifrado, Rabelo? já qual é a deus de ser chifrado? não sei não lembro não vi não soube então tu não foi chifrado não sabe? ah, sei lá tô falando só por falar é, porque porra você nunca foi chifrada devo ter sido óbvio acredito que sim, né? já chifrou? já chifrou? fala a verdade já já chifrou? por que tu chifrou? me diz uma coisa por que foi? foi uma atração assim que você teve ou foi um... cara, eu era tão nova eu acho que foi porque eu era nova maturidade é, eu acho que foi por isso a resposta que eu dou é essa foi porque eu era nova e ele descobriu quando você chifrou? eu falei tu falou? então foi velho caramba, bicho o que que ele falou quando você falou? ele chorou, né? a pessoa chora quando você fala ah, foi ruim, né? mas eu atribuo isso a juventude mas tu só chifrou essa vez ou chifrou mais vezes também? só essa vez só essa vez? é mesmo é porque é porque, né? assim pode tudo se for combinado né? porque assim se eu tô numa relação que o combinado é ser uma relação monogâmica eu não tô falando de moralismo que eu sou não é nada disso, né? não é sobre isso se o combinado é uma relação monogâmica aí um fica com o outro né? uma relação monogâmica meu namorado fica com alguém então eu também quero né? então eu também quero né? então vamos fazer de igual pra igual claro e vale isso pra mim também e vale isso pra mim também né? não, né? se os dois estão combinando isso vamos seguir esse combinado você já teve uma relação aberta? não nunca viu uma relação aberta? não porque dizem que é bom mas também é ruim né? que às vezes acaba dando merda a pessoa é, eu não conseguiria pela outra pessoa porque eu ia ficar com ciúme mas eu pelo que eu me conheço provavelmente eu ia me apaixonar pelo pela pessoa pela pessoa pela outra pela terceira provavelmente porque tá na moda esse negócio agora né? de triçal esse negócio tá na moda você conversa esse numa mesa já fiz o triçal mas é bom eu também eu acho maravilhoso pra mim não é bom mas é bom poder ter tudo que tenha tu faria o triçal se o teu namorado te convidasse fazer não é fazer triçal é ser aí seria uma é ser no triçal é ser no triçal não, não, não homenagem atual homenagem atual homenagem atual aí é transar três pessoas você faria uma homenagem atual se você fazer fosse aniversário do seu namorado e ele falasse poxa vida vamos pai e tal não agora com ele não mas já fez com o outro não, nunca fiz mas eu tô porque no futuro eu posso mudar a minha opinião agora nesse momento eu não tenho o menor interesse amanhã amanhã quinta-feira a gente pode mudar sim acho difícil mudar amanhã quinta-feira acho bem difícil mudar a minha opinião mas agora não tenho a menor vontade o menor interesse mas você que fala bastante de sexo na tua peça aquela peça que eu adorei você é a favor da homenagem atual ou você acha que é uma coisa eu sou a favor do que cada um quiser homenagem atual eu sou a favor do que cada um quiser é isso homenagem atual e o que for combinado e o que respeite o outro né essas coisinhas exatamente aí quando for fazer tem que ter os códigos olha, não pode fazer isso não pode fazer aquilo não faço a menor ideia eu nunca fiz mas acho que deve ter não, não, não não, não eu conheço a minha vez e não tenho o código você já fez a homenagem atual? já fez a homenagem atual? não, não nunca fez? tem vontade de fazer? hã? não, o Rabelo o Rabelo parece que não tá na entrevista bicho o bicho o bicho isso é uma tem alguma coisa demais vem cá você vê como é que é preconceito? não, Sérgio fala, fala, fala mas chega na hora tem preconceito não é uma coisa curiosa? todo mundo não fala não é preconceito, Sérgio é o que? não é nada falta de oportunidade então mas você tem vontade de fazer homenagem atual? não, não não tem vontade? não você isso é um papo de doido, velho isso é muito engraçado não, isso acontece porque é um podcast é uma coisa aberta isso aqui é um bate-papo só que chega aqui a pessoa não fala o que realmente pensa eu tô falando você tá mas ele não tá ué, mas quem é entrevistado é ela não sou eu mas nós estamos num bate-papo não interessa nós estamos num bate-papo a pessoa não se abre pro público a pessoa tem que ser verdadeira mas eu vim preparada pra falar o que você opa ele não ele veio preparada pra perguntar eu tô aqui exatamente eu vim, né no mood então você agora tá no momentos picantes do papagaio tem isso aqui não tem nada tu não veio preparada não veio mas agora caiu momentos picantes do papagaio falante tudo bem quase meia noite já tá na hora os crianças já tão dormindo Juliana Martins qual foi o lugar mais louco que você fez amor na sua vida Juliana Martins lugar mais louco ela está posando momentos picantes do papagaio cara, eu não sei se o mais louco recente tudo bem numa cozinha na cozinha perto do fogão perto da geladeira momentos picantes do papagaio se meu namorado estiver vendo isso ele tá rindo Juliana Martins agora qual é a parte do corpo do seu namorado que você mais fica olhando quando ele está pelado ai gente não vou responder isso não não vou responder isso não 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 vou responder isso não eu acho ele todo gostosinho mas eu não vou responder isso não a última pergunta dos momentos picantes do papagaio falante o que você gosta de ouvir quando está fazendo amor com seu namorado o que ele fala que você adora ouvir ai não vou responder não na verdade eu já ia voltar e responder outra pergunta a parte que eu mais gosto é olhar a cara da pessoa é porque eu acho que é isso porque a bunda a bunda não sei o que tem gente que gosta da bundinha da pessoa gosto também não estou desmerecendo a bundinha mas você olhar para o cara e o olhar de tesão vale muito mais que uma bunda gostosa quero a sua alma que delícia é isso aí um olhar de tesão vale muito mais que um tanquinho na barriga como é que é um olhar de tesão a pessoa morde a boca assim não faz cara de tesão não tem cara de tesão essa você respondeu a segunda pergunta e a terceira qual era a terceira o que você gosta de ouvir quando você está fazendo amor com seu namorado cara eu gosto bastante da respiração eu acho acho que a respiração eu fiz bastante uma respiração dentro da uma respiração intensa dentro junto entendeu então o cara tem que estar bem de fôlego né Jesus você falou que estava preparada para tudo estou preparada não tudo não rola não agora a última pergunta dos momentos picantes do papagaio o que você se você escutar quando está fazendo amor te brocha geral porque todos os artistas que vem aqui respondem essa pergunta quem está ganhando até agora é o Wolf Maia que deu a resposta mais inteligente ele agora está no top 10 Wolf Maia a pergunta é o seguinte o que você se você ouvir quando você está transando que te brocha assim te empurra tu para tudo e o bagulho fica zoado o Wolf está ganhando o que o Wolf respondeu o Wolf falou assim qual é o meu papel eu ia falar uma coisa tipo narizinho assim mas nunca ouvi isso também vai narizinho vai narizinho vai narizinho o que você já escutou assim cara mas o Wolf falar isso qual é o meu papel remete tanto remete a tanta coisa pesada alguém perguntar isso qual é o meu papel com a pessoa que está transando porque ele fez uma brincadeira eu entendo como diretor eu estou transando com ela e aí amor qual é a coisa que te brocha é a coisa que te brocha é o que a pessoa fala se a pessoa falar você fala puta então exatamente você deu um exemplo nunca ninguém te chamou a pessoa está no meio da transição vai narizinho talvez isso mas cara uma mulher falou a mesma vez fazia cara acho que nunca me falaram nada muito broxante foi então coisa lá da minha peça o cara bocejando isso foi verdade foi verdade caramba bocejar é broxante é verdade é verdade não faça isso pelo amor de Deus tu pode estar morrendo de sono mas não faça isso ainda mais na primeira vez depois de um tempo tudo bem a pessoa também canta cansada você já diz que já não é tão grave beleza depende de qual situação a intimidade vai criando um lugar que um bocejo numa primeira vez é estranho mas a intimidade vai aliviando algumas coisas mas olha uma coisa meio broxante é mau hálito cheiro ruim não sei o que isso pra mim pelo menos é meio broxante mas ninguém acorda de boca cheirosa pelo amor de Deus mas é diferente mau hálito do sono do que um mau hálito de um dia inteiro com fome com não sei o que é diferente e as pessoas não percebem né já beijou na novela que tinha mau hálito já 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 e foi um par romântico longo nossa senhora e aí como é que fala como é que faz como é que porra bicho cara eu dei uma falada dei uma falada eu demorei muito pra falar eu elaborei muito pra ter essa coragem pra falar mas já rolou falei é mesmo como é que tu fala bicho porque é difícil não um dia especial eu falei eu acho que você tá com um hálito um pouco estranho come uma balinha aquele dia de muito beijo né eu não falei que era sempre eu falei um dia específico aí eu acho que isso ele sacou e deu uma melhorada entendi porque as vezes a pessoa pode estar com algum problema mas não sei lá né enfim o que você comeu naquele dia você comeu hoje de novo é não mas você sabe que assim se eu for fazer cena de beijo e tal eu não vou comer uma cebola ah sim claro você tem que ter respeito pelo seu colega um alho entendeu eu não vou você tem que saber que você vai dar um beijo na boca e que a pessoa não é obrigada a sentir o seu alho de cebola então você tem que ter um respeitinho pelo seu colega tem uma pergunta boa aqui do Ayrton Martins ele pergunta aí pra minha prima se ela ficou mais amiga do elenco da turma de vamp ou da malhação 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 ele é teu amigo ele não você conhece é porque tem o mesmo sobrenome ele brincou que é prima tá batido aqui então pessoal de malhação vocês se falam até hoje sim fala com a galera não com todos mas sim tem uma relação próxima com a Dani com a Ana Paula com o Danton sempre muito carinho tenho que legal que legal não com todos mas temos uma relação bonitinha é porque marca né aquela época fica uma coisa que foi especial na vida de todos vocês foi e foi muito especial na vida do público também porque eu acho que foi assim o primeiro programa pra jovens brasileiros feito por jovens brasileiros e falava não tinha Google na época né então era onde o jovem se identificava mesmo era uma representatividade né que a gente escuta falar tanto hoje então foi quase uma representatividade para os jovens mesmo né tinha uma função social tinha a gente falava de um monte de coisa que não tava né a pessoa não tinha onde ler a pessoa não tinha onde várias coisas foi de muita identificação né o jovem não tinha onde se identificar então malhação até tinha né programas que não eram brasileiros e tal mas brasileiro mesmo acho que acho que foi o primeiro tinha tava devendo acho que desde assim armação ilimitada exatamente que foi uma coisa jovem que deu muito certo né e armação que também não era tão jovem era jovem mas eles eram adultos e o bacana não o Jubilula o Jubilula e Zelda Scott já não eram jovens não eram jovens eram jovens adultos que sejam né mas era o André Beltrão na época e o Trisal o primeiro Trisal da Trisal a armação ilimitada realmente era uma coisa muito moderna né porque era um Trisal Trisal lá em o que que era aí 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 o que era aí o que era aí você sabe onde surgiu a armação ilimitada a gente fez o Menino do Rio que eu fiz com o André Debiase papai Ivano Mesquita dessa época sim e a gente fez o Menino do Rio aí depois o André mostrou pro era o Antônio Calmon mostrou pra lá na Globo pro Walter Nacer pro Boni e tal e nasceu a armação ilimitada ele convidou o Cadu Molitero convidou a André e foi aquele sucesso todo eles tiveram aqui tiveram aqui o André é meu amigo de colégio e foi um sucesso a armação ilimitada era como era muito bom e desde lá não vinha realmente não tinha um programa pra jovens jovens agora é um bloco porque eles viram que deu tão certo aquilo podia já ter feito quero saber o seguinte e foi o mesmo horário era o mesmo horário até assim final da tarde não era não a armação era à noite era depois da novela mas pra você ver como na minha peça eu falo muito sobre isso que no sexo a gente tem que naturalizar o sexo que vai facilitar pra todo mundo especialmente pros jovens e armação ilimitada era um trisal e era tão naturalizado que não tinha problema nenhum os três se respeitavam tinha lá o acordo entre eles não virou um ninguém se falava que era um trisal que era não sei o que que era diferente na época não tinha nada disso porque naturalizou né ainda adotaram o menino ainda adotaram o Jonas Torres é olha que legal né né Juliana Martins eu quero ir na tua peça essa que você tá agora vai vai Caxias né vai fazer rodar o Brasil todo agora eu quero te mostrar você você vai ver agora um pedacinho do trailer do meu filme do malandro errado que deu certo que dia 6 de junho estará no cinema Rabino participou Many People o Marrom o André Matos o André Matos tá um espetáculo no filme Andrézinho cara o Dedé o André Matos o André Matos é um espetáculo Dedé é muito bom o André o André Matos meu querido conheci Dedé quando era casado com a Lolo gente a gente é muito antiga o André Matos é o delegado ele tá espetacular no filme o André Matos a Xuxa participa uma participação maravilhosa o Fernando Caruso o Lúcio Mauro Filho tá espetacular lá no filme Mariana Alexandre o Zé o Zé Zé de Abril não não Zé Brito Zé Brito Zé Brito Zé Brito cabeludo ele é sensacional o elenco tá maravilhoso eu quero mostrar eu quero mostrar um pedacinho do do olha lá esse é o cartaz do filme lá direção do Marco Ottonio de Carvalho Marco Ottonio meu irmão diretor é da melodrama da Glaucia Camargo e a distribuidora é a downtown mostre o trailer pra gente um pedacinho do trailer qual que você tem vem com tudo e cinco pegadinha no malandro o Sérgio malandro de sempre vem meu amor vem fazendo mais quebrado do que nunca tá quebrado né malandrão mas isso vai mudar desiste da sua vida de artista papai malandro sempre tem uma carta cumpri uma telecena a esperança é a última que morre malandro o errado que deu certo breve nos cinemas hoje eu mostrei esse pedacinho aí que eu mostro essa coisa da telecena que eu tô quebrado no filme mas a esperança é a última que morre eu puxo a telecena mas depois eu quero mostrar o trailer eu quero mostrar o trailer o trailer o trailer também oficial aquele trailer maior esse é de 30 segundos o que bombou no passado bomba agora no presente vamos com tudo vamos com tudo confia em mim moleque vai todo mundo comigo é pegadinha no malandro larga larga eu sou o Sérgio Malandro aqui pra mim tu é só malandro meu amigo ser Sérgio Malandro é complicado Sérgio Malandro está duro se cortar minha luz como é que eu vou ficar infelizmente o senhor vai ficar na escuridão aí né tô precisando trabalhar você não tá num bom momento cara morrando na rua as pessoas meia faz iêê rá glu glu sabe o que significa isso nada que fase bicho Sérgio Malandro está quebrado tá quebrado né malandrão grava um vídeo aqui pra minha mãe ela te adora como é que é o nome? luz e net que foi? não gostou? não é porque me lembra duas contas atrasadas luz e net Sérgio Malandro está encrencado não é sempre que a gente tem um Sérgio Malandro aqui na delegacia obrigado glu glu porque tá lotado tá lotado Sérgio Malandro está desesperado vocês já viram um apresentador tomar um choque ao vivo na televisão? Sérgio Malandro está morto? seja bem vindo é a Xuxa? não é a Angélica você vai voltar um pouco diferente tudo bem pra você? tudo bem quero voltar ah, eu nunca vou largar vocês eu não tô conseguindo falar os bordões consigo desisto Malandro o errado que deu certo vem com tudo a pegadinha do malandro aos vídeos breves beijinho beijinho e tchau tchau ela me confundiu com a Xuxa que mundo é esse? dia 6 de junho no cinema dia 6 de junho né tá chegando vou botar você na tua participação no outro trilho eu vou fazer vários trailerzinhos o tal tá fazendo várias pílulas de divulgação fica tranquilo pra mim tá tudo certo ele faz uma cena porque eu começo o filme eu tô no no real no real porque eu já fui na fazenda esse filme é um pedaço das coisas que eu vivi da vida real e tem um pouquinho de ficção mas é um filme que vai surpreender você vai ficar surpreso com o filme as pessoas estão hoje saiu no Globo aí tu viu lá vi vi saiu saiu o pessoal tá marcado me diga uma coisa Juliano se você tivesse que falar o muito obrigado às vezes a gente passa pela vida e passa em alguns momentos alguns caminhos alguns lugares que a gente às vezes esquece de falar o muito obrigado e às vezes a gente chega num lugar que a gente tem oportunidade de repente de falar o muito obrigado que a gente já esqueceu de falar o muito obrigado pra que você olhando pra aquela câmera ali você diria o muito obrigado você de repente esqueceu em algum momento da sua vida ou que alguém mereça ganhar o muito obrigado agora cara ou no passado acho que normalmente eu falo muito obrigado sempre eu sou bem ligada em agradecer mas vindo agora assim na minha cabeça acho que eu falaria muito obrigado aos meus professores os professores do curso que você fez os meus professores da vida da vida os meus professores da escola quem seriam os seus professores da vida os professores que acompanharam que eu desde criança bateu algum marcante assim que você olha pra aquela câmera e fala olha o professor por exemplo eu tive professores marcantes que marcaram a minha quando estudei no Paraturno Vieira a Dona Odete o professor Gonçalves o professor Ian o doutor Décio Werneck existe algum nome assim que você lembra que você pode de repente olhar pra aquela eu estudei numa escola muito especial numa escola chamada SEAT em Santa Tereza e os meus professores de lá a Luísa Dedé Tereza Fontinha quem mais Antônio César Marcelo Sacorreia vários professores que maravilha pra gente quase todos bacana minha filha estudou nessa escola ah é marcante né os professores eram os mesmos ainda alguns que legal isso porque assim né agradecimento me veio sobre quem que eu vou agradecer quem me ajudou um monte de gente agradeço imensamente a parceiros profissionais amorosos e amigos e tal mas educação é tão importante né então assim somos o que somos muito nos constrói tanto né então me veio eu ia falar minha mãe e meu pai sim mas junto com eles quem me ajudou fundamentalmente né e uma profissão que eu acho sempre tem que ser muito falada e respeitada meus professores e valorizados porque os professores às vezes não são valorizados aqui nesse país às vezes muito eles não são valorizados né não são valorizados e deveriam ser valorizados você vê na sua memória se fosse poxa eu me lembro dos meus professores que foram tão importantes pra mim enfim as pessoas tinham que investir mais na educação porque educação é tudo educação é tudo porque que de repente uma pessoa hoje em dia totalmente errado na vida porque de repente não teve educação não teve chance de se educar não teve educação é tudo a verdade é essa né cara que quando você tem um povo educado o povo cresce junto totalmente não é tudo é se a gente tivesse educação igual pra todo mundo a gente não ia ter problema agora da diferença social se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades né e a mesma competência vamos investir em educação vocês que são governantes vocês que tem a caneta na mão vão investir na educação porque olha educação realmente é tudo cara né porque você é o que você aprende é o que você vê a educação também é a participação dos pais os pais as vezes estão muito distantes dos filhos sim hoje em dia você tem que já que você tem um filho você tem que estar ali acompanhando você tem que estar ali porque hoje em dia quando daqui a pouquinho você passa a fase daqui a pouco você sabe o meu filho se perdeu e se perdeu porque você não fez seu papel de pai fez seu papel de mãe mas é difícil também é e a educação se faz junto né com pai, mãe e escola tua filha te deu muito trabalho você tem uma filha de 23 anos minha filha maravilhosa é tranquilaça é tranquilaça tranquilaça eu não diria né mas eu tenho uma filha muito maneira é a filha que você queria sim te dá muitas alegrias muitas por orgulho Luísa Luísa aqui na família família papagaio falante não ela é uma menina uma mulher muito legal essa geração é muito boa é uma geração eu vejo esclarecida ela está seguindo o teu espaço ela está estudando teatro essas coisas trabalha com literatura ela não gosta muito que eu fale dela não então eu tenho que a minha filha é reservada pô mãe pô mãe não é pô mãe não é cheio de argumentos não é cheio de argumentos ela fala assim eu não sou eu não sou uma pessoa pública eu não quero isso ela tem o direito o respeito cada foto que eu posto com ela é uma luta pra ela deixar né porque ela tem que estar feliz né a minha filha também assim eu tenho uma filha que mora em Londres também super tímida envergonhada ela andando comigo na rua a pessoa faz é glu glu ela começa a ficar apavorada minha filha nem diz que é tímida envergonhada ela é reservada na dela mas eu vejo com ela e com os amigos dela né que é uma galera de 20 a 27 anos digamos assim como é muito melhor que a gente né como ele já assim não é que eles aceitam as diferenças eles já nascem entendendo que todo mundo é diferente mesmo entendeu e que você é uma coisa hoje outra manhã e que a pluralidade do né das pessoas é muito maneiro eu aprendo essa galera tá com a cabeça bem bacana assim mas você acha que mudou muito por exemplo no teu de 20 anos 22 anos 23 anos hoje você acha que essa turma ela é mais feliz vamos dizer assim você acha que ela essa turma é mais feliz do que o que você viveu é bom a felicidade é uma coisa muito pessoal né enfim mas eu acho que os jovens de agora acredito que possam vir a ser mais felizes porque hoje em dia pode ser um menino trans uma menina trans uma menina você pode ser um monte de coisa e você entende que você pode ser um monte de coisa eu acho que um jovem antigamente via as suas peculiaridades via as suas peculiaridades que não se encaixavam na mulher 6 no homem 6 no hétero e não se encontravam e sofriam com isso por não poder ser o que eles queriam ser eu acho que agora um jovem que não é essa normativa que a gente vê se identifica tem a sua tem o seu eles são mais felizes porque eles são o que eles são porque eles podem ser o que eles são e hoje em dia ainda tem além de ter muita gente assim tem informação tem aceitação tem busca de um entendimento de uma igualdade pois tem o casamento gay quando na nossa época era uma coisa que não existia então hoje a pessoa fala eu gosto daquela pessoa e vou casar com aquela pessoa e ninguém vai ver com isso porque eram gays sabe quantos viveram tristes ou então se casaram com pessoas do sexo oposto mas querendo uma posição da família exatamente e eu acho que isso com certeza deve trazer felicidade hoje eles são muito mais felizes porque eu acho que as questões são outras assim é óbvio tem outras que óbvio né claro mas eu acho mas essa tá meio que mais encaminhada né é é menos um problema né tá naturalizando repetindo a palavra tá naturalizando porque a melhor coisa da vida é você gostar é você gostar é você gostar de você e ter orgulho do que você é exatamente e de repente não ter vergonha do que você é só que naquela época as pessoas coitadas elas não podiam ser o que elas são então elas tinham medo porque pô ninguém xingava era preconceito essa babaquice essa loucura e agora todo mundo respeita e acabou e um jovem imagina com 12 anos 15 anos começa a ver que na verdade ele tá nem no corpo né não se encaixa ele pode achar que ele tem um problema mental que alguma coisa né que a pessoa pode ficar doente por causa disso e é uma coisa tão você pode resolver né eu tava vendo um pedaço do Paulo Gustavo do show dele onde ele fala um dia eu olhei pra minha mãe minha mãe tava na cozinha eu falei mãe eu sou gay aí minha mãe olhou foi ali pro pegar não sei o que aí ele falou assim você não vai falar nada ela falou assim olha eu vou te aceitar e te amar do jeito que você é a minha única preocupação é como lá fora o que você vai sofrer você vê que a mãe ficou preocupada com a reação porque é a reação das pessoas porque as pessoas amam mas as pessoas tinham medo de hoje em dia graças a Deus graças a Deus as pessoas estamos evoluindo e as pessoas tem o direito de ser felizes com a reação ninguém pode impedir você ser feliz do que você é você não tem que ser o que você é exatamente é uma eu acho que isso melhorou 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 esse preconceito louco ninguém ninguém aguenta não você é uma babaquice ô Juliana divulga a sua a sua a sua rede social convida todo mundo pro teu show pra tua peça que é maravilhosa eu também quero assistir e os contatos da produção porque aliás você é produtora também das duas peças de todas de todas que legal né de todas como é que está sendo isso aí produzir você e Sérgio Malandro não Sérgio Malandro tá vendo tá vendo tá vendo agora agora aí a peça aqui eu te amo essa eu te amo do Jabor Arnaldo Jabor que eu faço junto com Sérgio Maroni estaremos dia 19 de abril em Duque de Caxias no Teatro Raul Cortez depois a gente faz Uberaba Uberlândia vamos para o interior de São Paulo seguimos viajando com a peça queremos muito levar para Portugal inclusive se tiver show tem muita gente que assiste aqui com a gente de Portugal queremos muito levar para Portugal o prazer é todo nosso a gente deu uma paradinha agora mas em breve voltarei e eu estou produzindo agora A Dona da História porra essa peça fez sucesso nos anos 90 exatamente foi com a Marieta e André Beltrão eu vou fazer com a Maite Padilha que fez a Gabi Estrela sei quem é e a direção do Heitor Martinez surgiu da Cal essa ideia e estamos em busca de patrocínio estamos em fase de captação André Beltrão a grande atriz a André Beltrão ela foi minha namorada no Garota Dourada eu sou muito fã dela eu sou muito fã do André Beltrão ela é uma grande atriz ela é uma grande atriz além dela ser ótima super simpã ótima mas ela assim ela é a atriz que eu mais gosto ela é maravilhosa eu adoro ela eu também sou fã adoro eu fiz o na minha peça no meu monólogo o meu personagem se chama Andréia eu escolhi o nome por conta dela nada demais eu falo uma vez o nome da peça mas eu sei que foi por conta dela ela no Garota Dourada a gente fez o Menino do Rio depois fez o Garota Dourada e ela era a minha namorada era a minha fã ela me perseguia e assim que eu conheci André Beltrão olha estou falando de coisa aqui de 1984 imagina cara é Juliana Martins vamos lá Juliana tudo gostou de vir aqui gostei como é que é a produtora aqui essa produtora aqui é muito bacana a GR Podcast Estúdio gente olhando pra lá tem tipo é bem grande tem umas 30 pessoas lá atrás é o cafezinho agora não tem 30 agora tem 18 porque a gente saiu né é o pessoal tá descansando tá ali naquele quarto das camas no lado de cá é o pessoal do marketing no meio é o pessoal do digital aqui é o pessoal da logística e a cozinha é isso tu comeu as coisinhas fui lá mas da cozinha lá na cobertura tu viu o carcete tu viu o carcete vi quando eu cheguei carcete seria de qualquer carcete cheguei pela cobertura e vim carcete seria de qualquer carcete já é podcast aqui mas aqui a rainha é simplesmente Mary né Mary simplesmente Mary a rainha é simplesmente Mary você sabe falar simplesmente Mary eu quero mandar os parabéns aqui pro Fábio Pochá e pra Sandy ontem eu fui na pré-estreia do Evidência muito maneiro o filme Pedro Antônio o diretor meu amigo Pedro Antônio tá de parabéns o filme vai arrebentar vai estrear dia 11 de abril o pessoal tá de parabéns eu estive lá ontem como é legal ir pré-estreia tava todo mundo lá o Lázaro Ramos tava todo mundo lá e pré-estreia de cinema é tão diferente de pré-estreia de teatro né Renato porque assim de teatro você tá no palco cinema você vai só lá no Frozor você vai curtir você vai só curtir você vai curtir com todo mundo é ótimo tá tudo pronto pode até tomar uma cervejinha antes que não tem problema você já fez o seu é verdade é tranquilidade de teatro vamos prestigiar o cinema nacional vai lá assistir a Evidência estende a 11 de abril tá muito bacana muito filme bacana a Sandy tá arrebentando a Sandy o Fabinho o Fabio Pochá tá arrebentando Juliana quem tá te mandando um beijo aqui especial é a família Carcista e a família Carcista é uma empresa de proteção veicular da América Latina tá lhe falando puxa vida eu assisti ela na Malhação ela realmente é muito bacana muito sensacional tem muitas histórias família Carcista um beijo pra você se você tem uma moto se você tem um carro proteja seu veículo porque alguém pode levar e você vai ficar pagando boleto desesperado pagando boleto pagando boleto pra ladrão e você não merece pagar o boleto pro ladrão acorde acorda você não nasceu pra pagar boleto pra ladrão para bota o Carcista no seu carro na sua moto proteja seu veículo com a maior empresa da América Latina que é Carcista na Libra e Esportanha da América Latina gostei adorei obrigada meninos obrigada gente Mary obrigada galera obrigada o pessoal que tá lá longe valeu gente obrigada pessoal obrigada a gente te adora a gente tá falando é aquela faixa já faixa gente olha o Beto Guimarães tá vendo o Beto lá lá em cima o Beto Guimarães olha o Beto Guimarães é o dono da produtora tá convidando todos vocês que querem ouvir fazer o podcast aqui vem aqui mais já é podcast exatamente aqui esse melhor estúdio do Rio de Janeiro segurança 24 horas fica aqui na Barra na Barra da Tijuca coisa linda coisa linda meu Joglu a imagem de 7, 8 câmeras aqui vem pra cá vem pra cá ser feliz é isso olha o homem presta atenção ele não morre não morre quando ele deixa de existir Juliano ele só morre quando ele deixa de sonhar Juliano Martins no papagaio ele já é Como se exhale ele já é na Barra เค de.. 1